Bom dia, minha gente. A gente hoje está começando as ações do programa Acolher. É um programa que ele vai trabalhar a questão de acompanhar os servidores que têm filhos e filhas dentro do espectro. A gente tem percebido o crescimento dos casos, tem procurado Ciais, enquanto subsistema integrado de ação à saúde do servidor. E aí é nesse sentido que a gente quer acolher os pais, os nossos servidores, que estão nesse processo de descoberto de diagnóstico, de acompanhamento das terapias, necessidade de redução da jornada de trabalho e, às vezes, adequação do seu fazer profissional para que possa também dar conta dessa múltipla rotina, porque a gente sabe que é uma rotina que começa com as terapias, com o diagnóstico, que muitas vezes você fica desmotivado. E a ideia da gente é fortalecer esses pais para que eles possam também se auto-apoiar. Hoje, como a gente está começando, a gente vai ter a fala de Natália, representando aqui o nosso reitor. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, meninas, todos, todos. Sou José Carlos, está em Brasília, vou convocar repentinamente pelo Ministro da Educação para um evento relacionado à reprodução do orçamento. Mas eu gostaria muito de estar aqui, estava previsto na agenda, ele está aqui, então, para passar esse recado para vocês, de que a instituição, ela deseja acolher. Quando a gente trabalha nos temas da inclusão, de modo geral, a gente percebe que a inclusão, ela transforma as vidas particulares, mas ela precisa transformar também a vida institucional. Eu penso que o IFPE hoje é uma instituição em processo, sabe, de transformação, e muito por conta da atitude dos agentes institucionais, dos servidores, servidoras, dos estudantes, de toda a comunidade. Os temas afetos à inclusão, eles têm a ver com essa perspectiva da gente precisar estar aberto ao conhecimento. Eu acho que o preconceito é o maior dos problemas, o maior dos obstáculos, sabe, a ser evitado. E muitas vezes os problemas dentro do campo institucional a gente tem a ver com isso. A gente precisa ver esses espaços de diálogo para que as pessoas conheçam melhor todos os aspectos das condições distintas das pessoas para que a gente possa ter uma instituição, como eu poderia dizer, cada vez mais transformada para esse sentido da inclusão. E aí eu queria desejar parabenizar toda a equipe do Ciais, a Laide, na sua figura. A Laide, na verdade, eu acho que é uma pessoa que tem uma história, vamos dizer assim, de luta pela inclusão dentro da instituição. E eu, na condição de professora, estou sendo professora de sociologia aqui do IFPE desde 2014, comecei lá em Belo Jardim. E eu conheci os programas de inclusão através da Laide. E aí eu fico muito feliz, sabe, sabendo desse novo projeto, né, que eu acolhi. E eu fico muito feliz, assim, sabendo que nossos servidores e servidoras têm tanto, como eu poderia dizer, proatividade mesmo para encampar essas causas. Queria parabenizar todo mundo que está aqui hoje, porque eu sei que é uma causa, né, uma bandeira, uma questão de vida mesmo. E a instituição, ela está aberta, sabe, em nome do professor Zé Carlos, eu queria dizer que o IFPE é uma instituição hoje tem uma missão, a palavra conclusão, na frente, sabe, colocando à frente os seus tratamentos todos, os seus tratamentos na questão do tratamento de pessoal, no tratamento pedagógico, no tratamento psicossocial, no tratamento das equipes profissionais, tem colocado na frente essa instituição, vamos dizer assim, como norte para a instituição se direcionar como um farol, né, para iluminar as transformações pelas quais a instituição precisa passar. E eu acho que a gente tem avançado bastante. Então, espero que você tenha uma super produtiva, mais uma vez, a Laide, parabéns, obrigada, tá, pela iniciativa, pelo espaço, pela tua luta aqui dentro do IFPE. É um prazer, um orgulho e bênção estar do teu lado sempre. Obrigada, gente. Então, né, a gente te agradece, né, todo o apoio institucional, né, na figura, né, de Natália, que a representante pintou, mas não só isso, né, a gente tem também todo o apoio, né, do Departamento de Desenvolvimento e Atenção à Saúde, né, da pessoa de Willi, né, que tá aqui sendo parceira da gente na iniciativa. Como foi que surgiu o programa Apoio? Ele surgiu de um mapeamento, né, eu fiquei lotada por Ciais, né, dentro da Servar, desde 70 do ano passado, e a partir desse momento começou o mapeamento, por conta da demanda mesmo, né, da redução de jornada de trabalho, né, dos servidores que têm filhos terra. E aí a gente começou a perceber semelhança nos casos, né, a gente tem a realidade da gente em solo, a gente tem a realidade de uma sobrecarga muito grande na questão do acompanhamento, da rotina diária, né, que se mexe em relação a uma pecinha da rotina, acaba que desorganiza a criança muitas vezes, e aí como é que esse pai e essa irmã estão lidando com isso, né, tendo ainda que dar conta do seu trabalho enquanto servidor público, né, uma fala que foi muito importante, né, que eu registrei, essa irmã é retrasada, eu acho, foi dela, Noel, e aí na fala que ela teve com a gente durante a visita domiciliar, ela colocou que, poxa, ela queria muito crescer na profissão, né, na questão de dar o melhor dela enquanto professora, mas como estava difícil para ela dar conta de tudo, como ela estava sobrecarregada. Mas não só era ela, né, a gente tem outros pais que vêm nessa mesma situação, tanto mães como pais, então a gente saiu juntando, sabe, esse quebra-cabeça, e como fazer alguma coisa em constituição para acolher esses pais. Então o programa, ele surge dessa perspectiva, né, com todo apoio institucional. Agradeço demais a parceria com o Vitor, né, e espero que vocês também divulguem o programa para que outras pessoas possam também participar. Para a gente começar um pouquinho essa roda de conversa, né, que a ideia é que todos possam falar, todos possam perguntar, virar dúvidas, eu queria chamar o Cadu Lins, né, representando o Instituto do Autismo. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui, tá? Sempre que me chamam aí para falar um pouquinho de autismo, seja em qualquer espaço que for, eu vou lá, que eu acho que é um tema que a gente precisa estar falando, né, falando, acho até que a gente vai perder um pouquinho do time de falar lá atrás. A última prevalência de autismo agora deu 1 para 36. Vocês acompanharam isso, né, 35. Então, em todo lugar que eu vou, a gente tem até um treinamento, a gente conversa muito sobre como é melhor atender e acolher em diversos espaços. A gente já visitou igreja, hospital, polícia federal, game station, shopping, hotéis e tudo mais, e você está vendo que cada vez, mas acho que não na velocidade ideal, tá? Mas, acho que eu estou vendo um movimentozinho um pouquinho mais acontecendo, e assim que eu estou aqui na instituição também. O Instituto do Autismo surgiu, eu falei, eu trabalhei com um profissional, há muito tempo, eu venho da educação física, venho da educação física, psicóloga e cidade e tudo mais. E aí comecei a ser muito autista, mas aí, confesso, não sabia muito o que fazer ali. E aí, fui estudar, fui pesquisar. O Instituto do Autismo surgiu muito dessa demanda, sabe, dessa história que estava crescendo, o número de coisas aqui que eu não estou entendendo. E aí, quando eu fui conversar com as equipes de andagem comportamento, de fome, de teó, de música, terapia, de psicopedagogia, do gênero, a gente precisa montar um espaço bacana aqui de acolhimento, não só das crianças, mas também das famílias, né. As estatísticas das famílias, ela tinha uma estatística que saiu que era 78% dos pais, pais, no caso de figura masculina, abandonavam as mães. Ou seja, era uma luta muito da mãe ali. E aí, essa mãe, tinha outra que era, a mãe ganhava até 18 quilos de peso no primeiro ano pós-diagnóstico. E ela tinha que sair do emprego. E ela depender financeiramente do pai, que acabou abandonando ela. Então, você junta o quebra-cabeça, você vê que o ecossistema autismo precisava de atenção, precisava de ajuda, de apoio. E as crianças, obviamente, crianças, adolescentes e adultos. Tem isso também, adultos se descobrindo autista agora, muito pelo diagnóstico dos filhos também, né. Quando ele diagnostica o filho ali, também tinha alguma coisa dessa aí. Porque lá atrás, quem sabia bem como diagnosticar hoje, a gente ainda continua tendo um déficit de médicos para diagnóstico precoce e para diagnóstico de adultos. O déficit é maior ainda, tá? Então, acho que é um tema que espaço como esse, a estar falando, precisa cada vez mais. O Instituto surgiu há alguns anos já. A gente tem unidade de Ilipeira, Valgar, Figuara, Sul, que está terminando a obra da força da panela, o entroncamento. A lembrança do entroncamento aqui já perdeu a menina. A ideia era, vamos tentar criar um local baseado na ciência, baseado na nosso comportamento aplicado, que hoje é a ciência demais. E tem que ter vindo muito, né, nos autistas. Junto com a equipe de medicinais, com a fonte, com a teó, enfim, com todo mundo ali. E, em paralelo a isso, tentar ser um local acolhedor para as famílias. Essa é a história. Não pode ser um local só da criança. Tem que ser um local que a família se sinta bem naquele lugar, sabe? Tipo, estou me sentindo atendida, estou me sentindo acolhida. A gente acaba colocando um programa de atividade física para as famílias. Tem um programa para sair agora, se Deus me permitiu, vai sair, que é um programa de cursos profissionalizantes para devolver as mães para o mercado de trabalho. Então, é legal assim. Para tentar, porque você para para ver as famílias, elas têm habilidades, elas têm informações, elas têm um monte de coisas assim. Então, ali, meio deslocadas, sem a quantidade do mercado de trabalho, porque tiveram... Muitas se sentiram culpadas ali no dia do diagnóstico, né? Então, tipo, abandono minha carreira para tomar conta dele. E aí, tu começas a ter um problema muito em cadeia na história, porque a gente precisa da mãe volver de cabeça para ajudar a desobrigir. o filho. E aí, se ela não trabalha, se ela não se cuida enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto pessoa, a tendência é ela não ter forças para ajudar o filho. E aí, tu começa todo um problema de... de cadeia, né? E aí, ela tem que ir na escola ligar com os direitos, a sociedade não está pronta, dá para o autismo. Acho que o autismo é algo que a gente tem tentado trabalhar de uma forma mais leve, mas não pode ser romantizado, tá? Não é algo fácil, não é algo que tem apoio. Semana passada, a gente estava na LEP, descobrindo políticas públicas ainda, e não tem políticas públicas. Tem muito pouco, né? Não tem médico para dar o diagnóstico, existe até direitos como esse da carga horária reduzida, mas ainda está meio... assim, ninguém sabe isso direito, sabe como usar isso. Existe o... Nessa semana a gente está... Semana passada também, não estava no outro treinamento, e nem sabia que o autista poderia ser contratado naquela cota de percentual PCD. Empresas acima de 100 pessoas que têm que contratar 2% de PCD. O autista ainda tem essa cota. Ninguém nem sabia disso. Ou seja, olha como a gente tem informação para falar sobre o autismo, de por que a gente não começa uma campanha para colocar o autista no mercado de trabalho. A gente está falando das mães, dos pais, das mães, da cota que a gente tem pais, por exemplo, infelizmente não são a maioria, infelizmente é só a mãe que vive nessa história. Mas tem pais também, obviamente, precisa de atenção, precisa de cuidado. E se a gente começa a cuidar dos adolescentes e dos adultos para colocar eles no mercado de trabalho também? Olha como a gente começa a pensar em projetos assim que precisam ser desenvolvidos, sabe? O autismo não é mais aquele negócio que no passado você dizia autismo. Ah, o menino que fica escondido na parede e que não fala... Não, gente. Baseado em tudo que tem de ciência hoje, ele se envolve nos graves de suporte dele lá do 3, 2, 1, ele consegue evoluir. Sim. se a ciência tudo bem aplicada, se os programas foram bem aplicados. Sabe? Então, prazer estar passando esse momento aqui. Infelizmente, não vou conseguir ficar até o final com as situações de saúde que a gente está precisando, mas me coloca à disposição para conversar com quem quiser, a hora que quiser, para vocês irem lá conhecer, conhecer um espaço, tem vários espaços aqui, o Angela vai falar também já já, um espaço super referência para a gente na análise do comportamento. vai lá conhecer, vai entender um pouquinho mais da causa, vai entender, vai conversar, vamos colocar um café lá que eu acho que tem muito projeto para sair, para amadurecer. Cada lugar que a gente vai, ontem, a Polícia Rota do Governo Federal para apresentar o tema na hora que você vai abordar alguém e tiver uma autista no carro, a gente faz o quê? Olha qual a preocupação já estava, sabe? No hotel era como eu incluo as crianças, os adolescentes nessa atividade de recriação. Olha como, de fato, a gente começa a, porque não é só uma plaga, já ligou lente, a plaga tem que ter o símbolo de igualdade. Fiquei muito feliz, na verdade, sexta, eu peguei um avião sexta-feira, sexta-feira, de final de ano de Crição, e lá, na hora que você está chutando, era embarque no portão tal, 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 inicialmente os prioritários por lei, idosos, gestantes, lactantes, portadores, pessoas com deficiência e autistas. Aqui todo falando, sabe? Então já é algo que a gente vem conseguindo, com muita luta, vem conseguir espaço em todos os locais, que essa é a grande briga. O lugar do autista é onde ele quiser, é onde ele... Então, o autista com suporte adequado, com a terapia adequada, com a rede de apoio adequada, ele tem tudo, para se envolver e fazer isso. É fácil? Não. Não é fácil. A maior briga hoje é conseguir laudo para que as famílias de baixa renda consigam o BPC. Então, na hora que a gente está falando de terapia, não acabou a terapia, infelizmente, não é realidade para todo mundo, seja quem tem planta de saúde, seja quem não tem, até isso. ainda não virou tão simples assim. Tem falta de profissionais capacitados, tem falta de desconhecimento, tem falta de eu nem ser, nem saber como eu fui autista, tem falta de despreparo nas escolas, tem falta de despreparo em todos os locais. eu vejo uma melhora não condizente com a velocidade que o tema precisa. Então, é como se essas brigas aqui, esses espaços, eu acho que eles vêm para falar muito disso. Está melhorando? Ah, mas se se acomodar é ruim, porque a velocidade do crescimento não está condizendo com as ações que estão sendo tomadas, apesar de terem algumas sendo tomadas sim. É feliz ver que as ações aí no dia 2 de abril muito mais gente que o ano passado, muito mais gente que o ano retrasado, mas ainda pouco, sabe? É como se em abril a gente tomasse mais a... Como é o mês de concentração, acaba todo mundo fala, mas o resto do ano parece que dá uma desfriada. É isso que não pode deixar. É isso que essas rodas de conversa precisam ser frequentes, precisam ter mais... Precisa ter mais medo, conversão sobre o tema, sabe? Se vai ser a pediatria que a gente vai ter que atacar, por exemplo, já que não tem medo de pediatra ou psiquiatra que vai matar com a pediatria? Será que é isso? Será que tem que dar uma mobilização no centro de pediatra a poder dar o aula? Porque não tem. E o médico do interior, como é que faz? Ontem a gente estava com uma menina do médico, ela fazia até no mundo do interior. Sou pediatra. E faço o quê? como é que eu faço isso assim de... Não estudei a turismo, ela foi muito honesta, eu não estudei a turismo. Então, olha como tem ações para fazer. Sociedade, escolas, medicina, profissionais de fono, de TO. TO é outro profissional que estava em falta no mercado. Agora, abriu mais cursos de graduação, mas nem o da graduação tinha. Porque ainda tinha que ser graduação e depois tem as especializações depois. Então, é um tema que, sim, precisa estar sendo falado mais, em mais espaços. Assim, onde tiver duas latas batendo ali com as quadras altivas, a gente vai ter ali. Senão, a gente não vai ter a inclusão verdadeira. A gente vai ter placa na parede, tipo do lejo, vai ter vagas de estacionamento prioritárias, mas é pouco ainda para o que se precisa nessa causa. E aí, as famílias, de fato, tem sido um pouquinho mais do que nem a atenção. nas famílias que eu acho que hoje precisam de muita ajuda. Como ser humano, sabe? Como pessoa. Na hora de você larga o trabalho, a mãe larga o trabalho e ela perde até o nome. Qual é o nome dela? Não, é a mãe de Joãozinho. Não, mas e o nome dela? Esqueci. É Joãozinho, Joãozinho. Tá, mas e o nome dela? Ou seja, olha como virou a... É o pai de... Não pode, não pode. A gente tem que ter um resgate aí a essa... Não é que está numa luta muito grande para ele ser cada vez mais de espaço com nós. Me coloca à disposição para conversar, para ter um papo, para tomar café, que eu estou. Para lá, tomar café, que a gente conversa um bocado. A família que quiser, ele lá também. Só conversar, só... Cada um que entenda um pouquinho do outro. Vamos conhecer um bocado de criança, vamos conhecer um bocado de gente. E aí vai abrindo a cabeça, né? Porque eu acho que o preconceito vem do desconhecimento da causa. A gente tem uma brincadeira que a gente vai na rua entrevistar as pessoas. Você sabe que é autismo? As respostas são assim, as mais... Deixa eu ver a palavra... Variadas, usar variadas para vocês. Do tipo, não sei o que é, a... É aquele menino que no passado, assim ninguém sabe. Essa é a verdade. O que não dá direito de ser preconceitoso não seguir as leis. Mas ninguém sabe o que é autismo. Essa é a verdade. Ninguém toca no assunto autismo. É um negócio que está na moda, né? Ah, tenho certeza que é o celular que está causando isso. A gente fica muito celoso no dia e dá autismo. Dá autismo. Aí essa, ela sai com uma... Água com lítio dá autismo. Excesso de lítio? Caramba, que desserviço a causa. Mas vocês entenderem como surge essas... E aí muita gente vacina as causas no autismo. Mãe não vacina seu filho? O que é que dá autismo? O glúten dá autismo. O glúten dá autismo. Então assim, olha em que nível de conversa a gente ainda está. Sabe? Já vi glúten, já vi água, já vi vacina, já vi... A canabidiol cura. É, lá. A canabidiol curou meu filho. Meu filho deixou de ser autista quando ele fez... Não foi a húbida hoje? Quando ele fez... Sei lá, sei lá, tem tanto, gente. Enfim, então, na hora, a prevalência saiu de 1 para 164, 2004, para 1 para 36. Menos de 15 anos depois. E a gente está discutindo a água, o glúten, e não a política pública, não a família, não o mercado de trabalho, não... Sabe? Então estamos muito atrás. Estamos muito atrás, mas, enfim, pelo menos não estamos parados. Então, parabenizo aqui a instituição por uma ação como essa e me coloque a discussão. Sempre me chamarem, adoro falar esse tema, adoro, adoro contar, desmistificando, sabe? Autismo é... Autismo é o quê? Quem não fala, quem não come, quem... Não é nada, gente, é isso. Vocês verem aí depois nos vídeos, vocês vão ver que é. Que é sempre um suporte para alguma questão, ou sensorial, ou de comunicação, ou de nada. Não estou romantizando, mas estou querendo desmistificar essa história. Tá bom? Contem comigo aqui, vai ser um prazer. Obrigada. A gente agradece, né, a fala de cara de você que ele está cheio com a agenda super tumultuada hoje, né, e teve um superfície, mas muito obrigada. A gente recebe muito depoimento de pais e o filho está lá, no Instituto do Autismo, e para a gente, a gente chega a ficar tranquilo, porque a gente já conhece a instituição, né, e fica tranquilo com o encaminhamento que é dado. muito obrigada pela participação de vocês. Já que a gente está falando, né, mais informação e menos preconceito, né, essa aqui é a campanha do ano em relação à questão da conscientização do autismo. E a gente tem trabalhado, né, desde o ano passado, né, muito junto da nossa equipe médica do Ciais. e aí representando, né, os nossos médicos, queria convidar o do Rodrigo para ele fazer uma fala, né, falando, explicando um pouquinho, né, das questões que perpassam, né, também o Ciais e a experiência médica. Rodrigo. Eu fiz assim, uma apresentação, mas é, 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 o Ciais Obrigada. 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 biológico, né, porque eu escuto o meu trabalho. E, assim, você vê como é difícil, como é deficiente essa questão, né. Até mesmo assim, a pediatria, né, existe alguns deus pediatras que trabalham mais com o público, mas aí já é uma subespecialização da pediatria. Então, basicamente, hoje, quem trabalha com essas crianças são quem é da gente pediatria e da psiquiatria, que é uma subespecialidade da psiquiatria, a psiquiatria, que é uma e aí é um interesse do pessoal que trabalha com isso, né. E, assim, os outros profissionais, como aquele, assim, a capacidade de formação. Porque, assim, eu fiquei, assim, até interessante a atividade que foi trazida, é uma capacidade de psicólogos, né, isso que está na verdade, né. O que é difícil, né, assim, esse dado de 36, ou é... Estados Unidos, né? É, é, tem o ICDC, que é um local do Estado de Rio, mas, assim, faz uma análise rapidinha, por exemplo, no campo de Abotão, onde só tem 64, 69 servidores, Angélica, a série da lei, acho que é menos de 70. Tem cinco servidores que tem criança com TEC, então, assim, é uma trata doze, são de uma enorme nome. Então, assim, possivelmente, é um número até mais abarmante, ainda, do que esse tipo 46, sabe? É uma percepção também. Por exemplo, na perícia, a gente faz a avaliação, se fala que os servidores, a gente for colocar, a quantidade de servidores, né, dos filhos que têm um vírus, né, que está fazendo tratamento, eu acho que a gente poderia fazer dessa, né, estadística, assim, que eu acho que dava cuidado com as notícias pronunciais, a minha percepção, Então, não dá, exatamente, sabe? Porque, desses cinco, apenas dois pediram redução de carga horária, então, só esses dois passam por vocês. Então, quer dizer que, assim, a quantidade é muito maior do que o nosso é muito maior. Nos princípio de lá, três não pediram. Teria que fazer, por exemplo, um contato, porque eles já sejam mais quisessem. É, exercer um adotamento, um contato mesmo. Exato. Se você dá pra lá na mulher, ele sabe que não gostasse. É. Porque, já, quando eu digo, o servidor público, que ela é mulher, geralmente é a mulher que tá pedindo a redução, né? Quando eu esposo e a mulher concorreu, teu marido, nós somos servidores. Ele é federal, federal, eu sou daqui. Mas a redução vai pra mim, porque quem acompanha quem tá lá, ele tá, não sou eu. Aí, eles já não vão solicitar. Então, se ele quiser o dado pelo lado feminino, talvez ele consiga uma reprodução muito maior dessa necessidade. Então, os que têm sete servidores, então, os caros alunos que têm sete servidores, com redução de carga horária, pra acompanhamento. É que a redução, se você pede, aí você não pode ter uma função, por exemplo, né? Isso, isso. Aí, isso inigue, assim, muita gente, eu não tenho redução, tá na função. Mas precisaria e gostaria. Mas quando eu penso em trave, eu nem sei se isso é o que mais pode, né? A legislação é impedida mesmo nesse aspecto. Mas é uma coisa que a gente se não falecendo enquanto grupo de servidores, a gente consegue até preguiar uma flexibilização dessa norma. Porque, inclusive, a questão de aula, de participação, e aqueles encargos que têm uma siglazinha que eu nunca vou mostrar. GSC, que é quando a pessoa trabalha no vestibular, a pessoa não pode receber isso. Por exemplo, a gente também atende outros órgãos, né? Quando a gente atende o pessoal da BRF, geralmente o pessoal da BRF, eles perdem o benefício que eles têm de atividade física, que é de uma hora, uma hora e meia, eu acho que é de atividade física, e se fizerem o uso da redução. Então, a gente tenta amarrar, às vezes, no laudo, apenas que ele trabalhe em plantão, mas não reduz a carga horária. Ele fica só para ele não perder outros benefícios que ele tem da própria profissão. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa se fortalecer enquanto servidores, enquanto grupo, para poder também preterar, né? Porque a legislação existe, né? A gente precisa conhecer, né? A letra da lei, né? Então, um dos objetivos do programa também é esse, a gente trabalhar a questão dos direitos sociais, dos nossos servidores, mas também da gente poder preterar outras coisas, a flexibilização. Se a gente tiver um grande número de servidores nessa condição, a gente pode tentar conseguir algum dispositivo de flexibilização da legislação, não só enquanto IFPE, né? Mas enquanto luta mesmo de servidores coletiva, né? Luta coletiva. Eu acho que há vários passos, né? A gente tem mais direitos, assim, porque realmente, o que a gente observa, né? Assim, na família, né? Assim, principalmente, as mulheres, né? Que provam essa redução. É, existe um deslocamento, né? Para a questão das várias atividades que aquela criança faz. Então, quando tem, por exemplo, uma, como dizer assim, uma clínica que tem lá, todos os profissionais, fica mais fácil o deslocamento. O que acontece é que alguns planos, eles não dão essa possibilidade. E aí, o que acontece? E aí, o familiar, fica esse local, vai para um consultório ali, um consultório apular, entendeu? Então, assim, fica muito organizado e, assim, a questão dos deslocamentos, né? A questão, às vezes, a necessidade até do parente estar lá presente, até o final das terapias, né? Realmente, é um fator, assim, que essa redução do carbo-horário, tanto é que a gente sempre dica. Toda pessoa que chega é uma clínica e a gente já consegue. A gente só faz o cálculo, mais ou menos, assim, a quantidade de tempo, né? Que existem terapias e a questão da carbo-horário do servidor, também a gente está adéquua. Mas, assim, a maioria, realmente, a gente consegue ver que saem, né? Isso é uma importância que a família esteja presente, inclusive, principalmente, assim, se for falar aqui das mulheres, realmente, que elas estão mais, geralmente, na frente, nessa questão de deslocamento, né? Então, assim, na análise de vários casos, assim, percebam isso, tem essa demanda. Você coloca muito, leva em consideração, muito cálculo de translado, né? Para chegar aqui e tal, mas, não posso pedir nome das pessoas, não leva em consideração o tempo que se leva também dentro de casa, porque tudo é mais lento. Fazer uma tarefa ali, da escola, leva o triplo de tempo, comer, aí o mexicano, o mexicano, ele tem que dizer, ela está mastigando, ela simplesmente para de mastigar, aí o menino, ela vai para parar, come, mastiga, aí volta a mastigar, e diz assim, tudo é mais lento. Então, o acompanhamento, é de quatro horas. tem até a questão de se arrumar para ir na escola. Como para ir fora, a gente demora muito para chegar na escola, porque tem essa questão toda, para se arrumar. A gente entra em casa, porque eles passam programas para casa, você tem que estar em casa, mas tem o caderno todo, e a gente tem que fazer o passo a passo. Ela tem uma parceira de fala muito forte, ela fala, quase todos os momentos, tem uma dificuldade muito grande da fala, então, se ela não treinar, todos os dias, ela vai esquecer. Então, assim, isso tudo é um tempo, fora a gente ficar a tarde inteira no consultório, a gente tem que ficar, você pode deixar a criança ir embora, você tem que ficar lá. Isso é uma coisa que existe, a gente só. É, isso é uma coisa que existe. Não é que ela esqueça, é que eu sei que a gente tem uma linha de tempo, na minha e da gente, e a gente está correndo contra o tempo. O tempo é o nosso maior inimigo. Como dizia a caseira, o cantor, o tempo não vai. Então, a gente tem que fazer todo o dia para a gente correr, ganhar nessa corrida desleal do tempo. Então, se ela hoje, ela não treina, mas a idade dela avançou. E a questão cerebral dela avançou. Então, é isso. Ele não esquece, ele tem uma memória de elefante. E muitas vezes, aconteceu, teve caso, abaduindo, teve um filho, foi para o tempo, e o segundo tempo, e agora, dá um momento, calma, é só ir e se casar, para lá, guardar. Agora, como rescatar? Aí tem outro quadro, mas é, fica tranquilo, dá a cabeça e a dedos. Não sei se vai ficar tranquilo, mas é isso. Eu trabalho também no subscrito, aqui na prefeitura, e assim, aí a gente percebe, as dificuldades, esses lugares, assim, o subscrito ocorrer, aí o transcurso, assim, no caso, é do IFP, geralmente, a gente pega, assim, a maioria, como plano de saúde, isso, assim, foi muito importante, inclusive, assim, alguns planos de saúde, problema para estar, né, como dizer, liberando as terapias, entendeu? A gente percebe, mas no subscrito, a gente tem essa questão, o medo, e aí, nada, né, aí a questão, ou seja, você pega, às vezes, você faz uma diagnóstica, nada na essência, na fase adulta, porque, assim, até lá, não foi feito nada, entendeu? Assim, nada, nada, em relação àquela criança, eu não sei como é que é, o realmente, nas escolas, também, não é assim. Depende do professor, se o professor, ele gosta, ele quer, ele se interessa, beleza, e hoje, mas na particular também, hoje você pegou uma professora, eu estou com um menino, que tinha dois anos, super legal, eu, a ex-collexor, esse ano, toda professora, então, um desastre, então, depende muito do professor, porque, ele quer fazer, a gente teve uma experiência, com um menino, na escola curta, de aula, só que é aula, a professora ganhou o prêmio, ela foi para a fé, ficou dois anos, seguindo a gente, um menino, um menino, um menino, um escrever, e ela, ele não tinha, porque esse é o caso, do lateral, que não é menino fácil, não é um menino difícil, é um menino gênero, então, quando se quer, faz, agora, também eu entendo o professor, imagina, 300 coisas, 300, não faço nada, meta, a gente tem um tornado, eu aprendi a ver os tornadoes da mulher, e, então, assim, na verdade, o que a gente caracteriza, como a gente falou, aqui é um sintoma, já com a conversa, a gente pode discutir, aqui, e seriam jogos de demôncio, dessas empresas sociais, em vários ambientes, bem preocupadas, mas a gente tem visto, um representante, um comportamento, todo interesse, a interação, essa estatística, a gente chama, 25 de quadro, nos Estados Unidos, onde há duas, a gente tem visto, a gente tem visto, um comentário do caso, e é interessante, assim, saber que, até a questão do próprio diagnóstico, até foi mudando muito, o DSM-C, com uma mudança radical, assim, ele não absorveu, todos aqueles diagnósticos, como se asfégeis, como se asfégeis, outros diagnósticos, como se asfégeis, foi absorvido, porque, e hoje, até eu acredito, que tem mais uma precisão diagnóstica, não é, aí você vai me falar, ah, não, será que é essa precisão diagnóstica, ou será que é afetar, a questão do aumento de carros, não é, são perguntas que a gente deve fazer, mas enfim, o que a gente está observando, é o aumento, é o aumento, é o aumento da necessidade, é a incidência de aumento, não é, é, o que é interessante, que antigamente, se dizia que, tinha uma teoria de manejar madeira, não é, antigamente, que era como se a mãe, tivesse muita fé com a criança, e a criança, ela não começou ao vício, não é, ou seja, tem também que, na verdade, como se eu falo aqui, aí, vai todo um pouco na ciência, e é tão interessante, que até hoje, o vínculo, se sabe ao século, que causa, assim, existem especulações, não é, uma especulação, na parte da meio, que eu acho que, 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 existe uma questão, de migração neuronal, quando, por exemplo, a criança, está sendo desenvolvida, não é, existe uma, os neurônios, eles vão migrando, para aquele local, onde ele vai realmente, exercer a sua função, tá, interessante, que essa migração, ela é assim, tem neurônios, que eles, esse movimento, mais de uma forma radial, e mais periféu, tá, formando colunas, então, o que acontece, esses neurônios, que estão aqui, mais na lateral, eles são, responsáveis, meio que isolar, aquele grupo de neurônios, que vão, exercer determinadas funções, não é, que são, neurônios inibitórios, laterais, que nós chamamos, então, o que acontece, é que, na verdade, parece que há, uma deficiência, dessa migração, e essa questão, de inibição, fica totalmente, assim, é, desarticulada, como eu vou dizer, né, e aí, acontece, os, os vários, transformos, que, vemos, do pé, tá, então, é um problema muito sutil, de migração, não há uma, às vezes, uma imagem, algo diferente, mas, há uma, essa migração, neurônios, que, às vezes, ali, vamos dizer, que eles se perdem, no meio do caminho, né, acontece algum, algum processo, ali, e termina, fazendo com que, essa comunicação, entre os neurônios, antes de que, mudou, assim, é, tem a, vou dizer, essa questão, desses problemas, tanto é, que, já, o que, vê, que, é, o, paciente, tem terra, assim, boa parte deles, não tem problemas, assim, na questão, qual é o ritmo, assim, eles têm uma inteligência preservada, que, na verdade, tem um problema, dentro deles, é a questão, da, as, 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 sociais, sociais, você vê, que, é uma questão, mais, de comunicação, né, do que, propriamente, da função, daqueles neurônios, então, a gente tem, mais ou menos, uma ideia, assim, bem superficial, né, que as pesquisas, hoje, estão, assim, compreendendo, sem ideia, né, e outra questão, aqui, realmente, existe, fatores genéricos, né, todos, 50%, então, é assim, tem fatores genéricos, agora, assim, a gente, quando fala, genéricos, é uma herança, polo de negra, né, não é um gene, específico, são vários genes, que contribuem, a questão, do desenvolvimento do negra, mas, tem fatores, aí, negáveis, né, na questão, durante a gravidez, assim, uso de algumas medicações, como o máximo alcroide, né, que já foi, já relacionado, também, com a questão séria, é, também, tem a questão, as pessoas falam, talvez, idade, também, na gravidez, né, diabetes, né, fatores, superinatais, ali, que, mas, assim, a gente sempre fala, que não é apenas um fator, às vezes, é uma construção de fatores, a pessoa tem uma vulnerabilidade genética, né, e, antes de um fator externo, pode estar associando, essas, esses dois fatores, e, na verdade, a gente não tem muita clareza, e, eu, eu, sempre digo, na psiquiatria, tudo é assim, a gente não ter clareza, é algo que fala, o que está acontecendo, tá, então, assim, não é um, não seria diferente, vamos dizer assim, porque isso é uma área muito, assim, profunda, que precisa ser muito específico, tá, mas, é, principalmente, hoje, sim, né, como, eu estava falando aqui, é, tem, prejuízo de algumas áreas do cérebro, que são possíveis do cérebro emocional, tá, tem algumas áreas do cérebro, que são, obrigado, que são responsáveis por essa, essa relação social que temos, né, principalmente nessa região, no contexto pré-frontal, da amistadura, são regiões que são mais afetadas pelo cérebro, tá bom? E aí, como a gente está falando, essas anormalidades, elas terminam, por se manifestar em três grupos, que seriam, o relacionamento social, comunicação, comportamento, né, a gente já fala um pouco sobre, esses acidentes aí, né, relacionamento social, que não sei o que vocês, assim, vocês têm filhos, pessoas assim, que vocês acompanham, tem ideia, né, então, assim, na verdade, relacionamento social, é uma das, um dos sintomas, é um dos sintomas que, a gente tem uma certa, que a gente também se abriu, né, então, tem dificuldades para analisar estratégias fundamentais, como contato visual, expressão faciais, e gestos para se conectar, essa questão, é, do contato visual, né, é, que saiu, assim, eu apedico que, como se tem falado um pouco, a respeito, é uma coisa que, assim, meio que se, como dizer, propagando isso, e até interessante, né, que, às vezes, as mães, elas percebam isso, é, quando a cena tem que, com as fisioseis, e o filho, mas também não é só isso, né, daí tu pode, vamos dizer assim, eu fico tanto preocupado, às vezes, com a negligência do diagnóstico, com o super diagnóstico, né, assim, a gente fica um limite, assim, pouco, né, que, assim, tudo se resume, né, às vezes, aquele problema que, tá em questão, tá em evidência, que não é assim, tá, mas, assim, a gente percebe, essa questão, dessa dificuldade de contato, né, visual, que eu acho interessante, na questão, né, em relação, a pouco, isso daí, impacta, né, assim, a questão, da criação do tema, por exemplo, eu acho que isso daí, é o principal, é, isso dos professores, para entrar em conformidade, com as tarefas introduídas, né, então, você tem, por exemplo, o professor, ele exige, ali, muito do adolescente, às vezes, tem escolas, que são mais, assim, aquela coisa mais rígida, assim, às vezes, tem um pensamento, para preparar, para o Enem, né, então, é aquela coisa, assim, sabe, não tem aquela flexibilidade, e isso daí, às vezes, cria o pânico da criança, que tem para a escola, né, e ela, às vezes, não quer ir para a escola, porque ela sabe, que é a dificuldade, e até no dia, que eu percebi, todos os inimigos, os tipos, essa rigidez, hoje, principalmente, pós pandemia, tá, no físico da doidão, e a escola fica aprendendo, vai se mobilizar, o ser humano, outra coisa, desculpa, a geração, hoje, acessa muito, internet, tudo, nada, tudo de informação, é diferente, do meu grito, que era só a queda, isso, isso, com certeza, é, viver em suas dificuldades sociais, com perplexos, com os 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 perplexos, e, assim, uma coisa que, às vezes, a gente percebe, também, é, que a gente cura, né, inclusive, até, na rede social, uma, uma, a última, que estava sendo, amosturizada, com o colégio, então, assim, né, são provocadas com o colégio, dentro do seu comportamento, percolar, assim, tem essa questão, de acessibilidade sensorial, forma as situações, mais confortáveis, né, então, imagine, né, uma criança dessa, num contexto de sala de aula, às vezes, tem muito barulho, né, muito estudo visual, isso faz com que, realmente, realmente, muito, assim, de, pensando em ansiedade, né, não, isso é difícil. Interessante que, essa questão de, de hierarquia social, é bem, é, assim, conversa, detalhamente, em relação a, a hierarquia social, se consideram mais adultos, que as crianças, podem assumir o pacote, profissional de sala de aula, tentando impor limites, então, tentando, um aluno, um aluno, um paciente, ele, assim, assim, na época, né, as pregens, né, que a gente, tinha aquele diagnóstico, aí, a gente sabe que é, até, o é, de alto rendimento, e ele, assim, era, aquele inteligente, da sala de aula, né, ele sempre se colocava, como se fosse, né, o, assim, aí, existia, essa, esse conflito, entre eles, e os colegas, né, porque ali, era possível, ele quisesse organizar, aqui, a sala de aula, como se ele quisesse, né, se o centro também das atenções, e, realmente, hoje, ele está fazendo, um mestrado, um meteorologia, mas, assim, mas, naquela época, ele tinha essa questão, e tinha uma, uma certa dificuldade, né, de relacionamento, a um sofrimento, que está aqui, muito grande, né, inclusive, nas perícias, a gente percebe isso, né, que, às vezes, chega lá, e o adolescente, lá, criança, é porque você não consegue quebrar, uma pessoa bem madura, né, esse paciente meu mesmo, né, ele chegou lá, para me dar, pela consultoria, a gente fez, exatamente, e diz, olha, eu vim aqui, porque eu consegui as técnicas, aí, ele já tinha visto na internet, já tinha pesquisado, não sei, ele tinha aplicado o diagnóstico dele, né, assim, foi uma coisa bem, a gente discutiu, o caso, né, o assunto, mas, assim, muito interessante, a gente vê, às vezes, essa questão, né, como eles, às vezes, devem ver essa questão de hierarquia, né, de certa forma, existe, assim, uma certa, desafiador, um pouco, você lidar com certas questões, assim, tá bom? Não tem uma questão, né, não tem uma questão, não tem uma questão, não tem uma questão, não tem um grupo, os atos que existem muito mais, em São Paulo, é, eles são, é, e eles discutem com você, discutem, eles discutem, discutem a terapia, não é porque está fazendo isso aqui, não é, não tem um arquivo, não tem um arquivo, mas era super, era interessantíssimo, assim, a, 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 outra coisa que é chamada, assim, a tendência a montar os pontos da conversa, né, se você perceberá enquanto um assunto dificulta, a contribuição dos outros já conversam, ou seja, às vezes, eles estão focados no assunto, que mesmo que você não esteja mais falando aqui, da vida, ele quer, voltar para aquele ponto, né, então, essa interação com outros colegas, ficou bem complicado, né, costumam, uma vez, nas habilidades sociais, é capaz de reconhecer, os pensamentos e as intenções dos outros, né, então, é assim, se chama, assim, a questão da teoria da mente, né, assim, ele não, essa questão de entender quais, assim, tem certas fichas, né, assim, emocionais, assim, que você tem no seu discurso, que, assim, de certa forma, faz com que você preveja que a outra pessoa está querendo com você, e aí tem essa, essa certa dificuldade, tá, teste de comunicação, linguagem atrasada com o ausente, né, então, como você falou, a questão da importância do diagnóstico precoce, né, da definição da, tá, falando de um dia logo no início, porque, assim, é um período crucial, né, esses 36 meses que se chama, né, ali, né, de fazer o diagnóstico, que você já instituiu o tratamento ali, porque depois de 5 anos, os sintomas estão um pouco mais, é, estabilizados, né, e fica um pouco mais difícil, né, você estar trabalhando, né, assim, mas, os 3 primeiros, o ânimo da síntese, que é o principal, é que você está agindo, então, principalmente nessa questão da linguagem, tá, então, a comunicação pode ser feita de forma peculiar, excêntrica, ou então, pedante, né, e a apreciação dos interesses singelas, como relevância, corredente, troca de tudo na fala, e responsabilidade aos outros, em uma conversa, representa dificuldade extrema para esses jogos, veja como a comunicação nossa, ela é uma comunicação, também, muito nonverbal, através das nossas expressões, né, da maneira como a gente fala, a gente está querendo, vamos dizer, comunicar uma coisa ao outro, né, então, às vezes expressão de raiva, né, que você, às vezes a pessoa não está falando ali, não está verbalizando, mas, você compreende, né, através da expressão facial, da expressão facial dela, né, essa questão, inclusive, hoje tem vários pesquisas que, elas meio que vão monitorando as expressões faciais, das pessoas, e relacionam com alguns estados de corpo, né, então, o pessoal está utilizando muito isso, para identificar, e ver que tem essa, essas próprias especificidades de compreensão, né, e o conteúdo pode ser sempre que as pessoas podem mudar, no mínimo de detalhes, simples e simples, mudar de assunto é muito difícil, sendo comum, a persistência está com a conta que as pessoas já mudaram de assunto, é interessante que, por exemplo, a gente percebe muito que há uma questão de detalhe, né, você, às vezes, um riqueiro que você dá, e a gente presta atenção ali no bracinho da mulher, ao invés de todo, eles se formam nas partes daquilo da lei, e pode apresentar um pouco como uma menstrual, quase, para bater palmas, girar, balançar, então, eu acho que, quem viu, já ouviu esse tipo de girando, assim, já, inclusive, até que um paciente, que ele passou assim, todo, que viram, o espírito, assim, girando, 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 assim, o comportamento menstrual, e a gente, das comportamentais, assim, a questão das, comportamentos, como eles foram possíveis, né, interesses bem estreitos, para esse paciente meu, ele tinha um interesse particular, como o renome, por isso que ele fez a, a organização dele em pedagogia, mas, assim, ele era tão interessado, por essa área, que ele colocou quatro câmeras, né, no apartamento, e a mãe tinha que comprar um apartamento, sei lá, no condado, e ele passava 24 horas filmando, ali, a que daria, ficar analisando, aí, até que ele conseguiu lá, registrar um relângulo, que só, três ou quatro pessoas, tinha registrado, um relângulo, um relângulo, e foi ele, que registrou, ou seja, é um interesse que ele tem, de ficar analisando, aqui, o Davi, 24 horas, ele ficava analisando, e, assim, é uma coisa, assim, é um interesse muito, restrito, né, agora, o problema é que, isso daí, deixava a rotina dele, muito rígida, né, porque ele tinha que, né, todo o processo, para estar filmando, aquilo da linha, da processão, ou seja, de forma que ele, praticamente, não tinha, foi um desafio, o efeito dessa faculdade, de tecnologia, e, por assim, possíveis e capazes, de modular essas demonstrações, emocionais, apresentando acesso de rádio, e, de desagressões, fundamentalmente, para obter coisas, afirmar dominância, e exercer controle, tá, então, tem alguns, que realmente, tem esses acessos de rádio, tá, e eles, que eles estão aqui, dali, para conseguir o que eles, não, não, né, dar a margem, para a gente fazer, outro diário lógico, né, pode coexistir, transformar um postulado, desafiante, pode perder a graça, dentro, né, essa questão do autismo, então, assim, é uma questão de atuais diferenciais, que a gente vai ter que ter, com essa, com esse paciente, né, que está atendendo, né, e aí, porque a gente falando, na questão da teoria da mente, né, e, às vezes, assim, fazer um resumo aqui, nesse slide, né, uma questão, interpretação literal, do que você está falando, né, e não, assim, o atento, aqueles detalhes, que a gente, tanto, utiliza na nossa comunicação, certo? Eu achei bem interessante isso, né, que, são recomendações gerais, para intervenção, né, que a gente pode ter, né, lógico que, são linhas gerais, assim, a intervenção, é, ou, assim, é, um artista contador de autismo, né, é multidisciplinar, ela nunca faz, só, assim, de lado, só médico, só psicomerapia, assim, educador físico, né, ou seja, importantíssimo, a, a, eu acredito, assim, a intervenção dele, com esses casos, assim, é importantíssimo, tanto é, que existe muito essa questão, da relação, que ele desenvolve, com o terapeuta dele, né, às vezes, você precisa de vários, apoios, para que, a compensa é isso, essa exeração, e aí você vai estabilizar, estabelecer habilidades, em parceria, com as crianças, que é o perigo, você, a parceria é fundamental, eu acho que até nas experiências, né, e, já falando nessa questão de perícia, tem muita criatividade, né, porque, é, ela, é interessante, né, você vai lá dela, desenhar, né, aqui está sendo excelente, a gente fazia umas perdiças, eu chegava no quadro, o mundo ficava lá fora, ele já ficava pouco agitado, né, naquele momento, ele está entrando no ambulatório, muita gente entrando, não saindo, e aqui dali, deixava a criança bem, né, ansiosa, agora você coloca ali, numa salinha, ela vai começar a desenhar, tá, quando a gente entra na sala, é interessante, que a gente vai interagir com a criança, através do que ela está fazendo, né, assim, então, assim, melhorou, 5%, aí, da senhora, é, essas intervenções aí, tá, teve um livro, um livro certo, né, a gente precisa, é, respeitar muito essa questão dos três, meios anos, eu acho que, não conseguiria, se a gente, todo mundo conseguiria, né, fazer intervenção, nesse período, né, comunicação, comunicação, né, é, investigação, experimentação, né, eu acho interessante, o paciente, né, que tem ideia, de uma criança, ele tem mais, assim, uma questão mais ligada, ao fazer, né, porque, assim, a questão de você, dar um conselho pra ele, pra ele, é, mais interessante, você sentar, fazer alguma coisa com ele, você tá mandando ele fazer algo, né, ou seja, é interessante isso, tem a questão da concreto, né, assim, você tem que ter, algo mais concreto, trabalhar com ele, mais com jogos, né, então, por exemplo, o entretenimento aqui, é fundamental, né, e entra vários aspectos aí, tá, e aumentar a descoberta, e a ideia de eficácia, por meio da observação social, tá, certo? Então, assim, é, mais ou menos é isso que a gente tem que falar hoje, tá, com vocês, né, assim, eu espero que, aqui com os Ciais, a gente tá sempre, atendo, né, assim, as demandas da sua vida, tá, então, assim, é, hoje, a gente reconhece muito, a necessidade, inclusive da nossa própria escola, do CEDAP Itál, né, assim, aos alunos, e tá sempre discutido muito, aqui, né, escolar, assim, como é que a gente vai, assim, apoiar esses alunos aqui, como instituição de ensino, né, e também, através da nossa prática, né, da nossa experiência, com o serenúvio, já é, é importante a gente fazer a experiência, mas também o acompanhamento, né, assim, pra saber, né, como é que tá sendo feito, como é que tá, sendo feita da terapia, né, eu acredito, assim, se a gente for observando essas peculiaridades, né, eu acho que é fantástico pra gente, como é que começa a ver a evolução, né, você vê que uma intervenção bem feita, né, assim, representa diferença muito grande com a criança, com a criança, com a criança que tem, né, certo, pessoal? Então, obrigado, e até a próxima. Doutor Rodrigo, não tenho nem o que falar, falar, né, porque eu acho que ele é multididade, né, e há um tempo atrás, quando a gente começou a pensar na, a colher a partir das demandas, das coisas que a gente tava fazendo, aos seguidores, é, a gente começou a trocar, né, figurinhas em relação aos meus caros. E, na, uma dessas ocasiões, o Doutor Rodrigo começou a falar desse paciente dele, do raio. Eu sabia que ele ia falar do raio hoje, mas não tem como não, porque, é, é uma história que emociona a gente, saber que, aquela pessoa conseguiu se desenvolver, porque, eu acho que o grande dilema pra o pai e pra mãe, né, de uma pessoa até, é, você não saber, não tem controle sobre a questão do desenvolvimento infantil, né, então, é nessa parte que eu percebo que tem a maior atenção dos pais, né, e a gente tem tentado transformar a habilidade, os nossos fiéis, numa estrutura mais acolhedora. O que é que acontece? Muitas vezes, os pais, é, as crianças, elas não tem contato com homens, e hoje, a nossa realidade, no C.A., nós temos três médicos homens, né, como a gente tem essa realidade na ajuda de solo, então, às vezes, a criança é muito pequenininha, e ela fica assustada quando ela vê aquela figura masculina, então, diante de alguns casos que a gente começou a atender, a gente fez, não, vamos montar uma estrutura que a gente já foi na casa, né, a gente já fez o atendimento psicossocial, então, a gente já vai ficar ali, no dia que for ter perícia de criança, que a gente chamou de junta-quites, a gente já fica na frente, e a gente já atende as crianças antes, porque ela já viu uma pessoa que ela já conheceu, que ela já teve uma certa familiaridade com aquela pessoa, a gente montou um kitzinho, uma cadeira, com uma mesinha, desenhos, umas coisinhas simples, que ela já se sente naquele ambiente similar ao das terapias que ela faz praticamente diariamente, e aí, ela já vem um pouco menos estressada, porque ela estressou para a criança, a gente tem que entender que o Cias, ele foi projetado para atender o servidor, então, como foi pensado, né, na estrutura, Cias, ela não foi pensada na questão de ter médicos, periadas, ou neuroperiadas, na equipe, né, a gente é muito voltado para a questão dos médicos no trabalho, né, e como os nossos médicos são muito sensíveis, né, quando a gente começou a fazer o movimento, eles foram aderindo a Maria, e aí, graças a Deus, foi dado tudo certo, né, e a gente tem conseguido recepcionar e acolher melhor as crianças nos dias já juntas, né, e nas avaliações, né, acho que alguns pais que estão aqui já passados por esse processo, né, eu queria chamar, né, para a gente continuar essa roda de conversas, a Maria Ângela, que vocês já ouviram o que ela fala hoje, que é um probleminha, não sou autista, não, eu acho, apresentando o afeto, mas ela tem mais de 22 anos, né, nessa luta, ela tem 24 anos, né, na questão do autismo, né, nessa militância, nessa luta diária de um como mãe, né, então ela vai falar um pouquinho da experiência, dela, para a gente se fortalecer também nesses depoimentos, né, e muito obrigada, doutor Rubinho, pela fala. Já fiquei amiga, doutor Rubinho, já foi uma figurinha, gente, é, eu acho que eu, eu queria falar com a minha mãe dele, né, eu vou falar com a minha mãe, porque eu acho que é o importante, né, eu acho que o doutor Rubinho foi cheio de bola, a minha, ela é, eu fiquei encantada, tô apaixonada, eu acho que é importante pensar em funcionário, se eu não tá bem, como é que ele produz, uma coisa leva a outra, e aí foi muito interessante quando ela falou, porque em 2012, eu trouxe a Nath como montamento para Recife, que foi chamada de Boca, de Boca, mas eu já trouxe um evento grande, porque eu assisti o filme em Nova de Lourenço, que ele dizia, o que a gente vai fazer conhecimento é, por seminários, congresso e tudo mais, e eu já havia mostrado ali, trazer profissional, dar uma, uma consiga, o primeiro treinamento, dado que na ABB, a gente jogou, eram com os 12 mães, jogamos, 12 famílias, jogamos junto no jornal, quem quer fazer treinamento, você ficou bem viajada, então, eu sou a Angela, minha filha, nasceu do próprio nosso cérebro, coração, e quando ela resolveu o coração, que eu tive vida nova, ela tinha 2 anos, e 2 vezes, ela era o dia, eu tirei ela do peso, o dia sim, e ela não saiu mais do leste do dia, a babalha voltou para mim, Dona Angela, ela não sabe, só saiu do nosso tempo para a primeira, e eu tinha assistido o filme, meu filho do Alonso, que era o Facilha de uma conferida, eu cheguei, e pulei, e pulei, e pulei, e pulei para a celebra, e eu falei, ahhh, para a primeira esterapeuta que ela fez, encostei na parede, e disse, meu Deus, ela não está comigo, não, mas imediatamente, eu disse, eu amo, a filha do jeito que ela é, e aí fui a praceia, e a filha, a mamãe está aqui, amanhã, no do dia, lá com o consultório, e a que nós conhecemos, quando eu cheguei na porta, ela, desde os 4 meses de idade, estava com o meu, e a doutora Bé, e o doutor Henrique, eu acho que é uma boa turma, conhece ela, ela é virada, mas ela é competente, meu irmão, estudou com a doutora Sofia, veja o time que eu tinha, né, e eu estava com o Gésimo, e a filha do Imbi, que fez, o Mãe, que saiu fantástica, eu sei que assim, tem algo errado com ela, ela não olha pro olho, ela não se mexe muito, tem algo errado, tem algo errado, ultrassom, não sei o que, topografia, parado, eu sei que quando eu levei, eu já sabia o que eu não achava, eu, eu, eu estava unindo, qual é a minha formação, a engenharia serviu, e trabalhava o banco, e aí na porta do consultório, como elas eram, a equipe, e não tinham percebido, o que é que elas fizeram? Ela se assustou, a Elen construiu uma princesa, e ela falou, meu Deus, ela é autista, Vitória é autista, pelo amor de Deus, aqui na São Paulo, foi assim, aqui não tem nada, esse pequeno, vai ter, não tem dinheiro na São Paulo, então, nesse momento, eu acho que, com o falar tão forte, eu não tinha o que falar, eu digo, ou eu corro, ou eu morro, eu vou correr, eu posso até morrer, correndo, mas eu, e eu estou numa guerra, e na guerra, o cara não corre, e sai, ativando a todo lado, então, eu vou sair, ativando a todo lado, e o meu primeiro momento, foi buscar conhecimento, e ali, veio, o preconceito, a resistência, dentro de uma cidade, totalmente, psicanalítica, então, Vitória, com 12 dias, que nasceu, então, já estava, uma estimulação, tá? Então, moleque, moleque, bota, já estava em fonte, eu, a mulher aqui, daqui, você é doida, você não aceita, o senhor aceita, gente, a gente aceita, mas a gente não se incomoda, não se incomoda, quando a gente tem, qualquer doença, a gente procura, por exemplo, vai, vem, fala com um, fala com o outro, e sai, puxando o caminho, para aquela doença, e a gente termina, virando um ex-pé, na doença, não é verdade? Então, você tem um câncer, eu tenho um câncer, não, você quer, tem um pedro, que tem um pedro, que ele não ama, a outra, tem um indigino, aí você vem assim, volta, eles sabem tudo, tudo, medicação, tudo aquilo, então, eu digo, eu estou com câncer, invisível, na mente, não é fácil de ouvir, e daqui, eu vou compartilhar, que eu vou tentar matar, então, eu acho que assim, é tornar esse sofrimento na corrida e cada vitória que você tem gente, ela é gigantesca a menor movimento que eles fazem a semana passada é a pirofeira do carinho é a pirofeira do carinho se eu vou entrar e é tão grande, tão grande que quem é um tipo eu digo, vale pra você se besteira mas pra gente não é besteira pra gente é muito, muito grande então como mãe, eu sempre digo gente, eu não gosto muito dessa frase mas é a única que a gente tem transformar a dor na luta correr e buscar a gente todo dia trabalha e tenta vencer a refudar no trabalho pra gente melhorar faz um curso pra melhorar dentro da profissão tudo bem acontece com a vida da minha filha ou meu filho com tanto que eu consiga chegar se eu vou chegar lá em cima não sei mas eu vou chegar em algum lugar o pior é eu não chegar então foi esse meu raciocínio não chegar eu não quero então eu tentei primeiro com a clínica na Universidade Federal com os profissionais que está terminando a nossa comportamento e estava voltando pra gente em um departamento de esquerda que é do outro que é do caro de grande que ele estava criando e por coincidência estava com o médico foi como são as coisas não me dizia no momento que o departamento de esquerda cancelou aí ele foi e ele disse eu vou pro médico eu vou pra São Paulo vai pra São Paulo isso eu tenho que ir ele então começou todo um trabalho eu fui chamada pra associação brasileira veio a lei para a indícia a turma tinha que ir trabalhando então eu acho que também isso me fortaleceu eu procurei meus pais você tem autismo você fica eu trabalhava eu tomei a porta da faculdade do hospital das clínicas da escola muito lá e do outro e da turma da estadual então eu comecei a ter autismo e eu vou gostar muito porque vocês já notaram que eu falo autismo tem ângua tem ângua sei o que é autismo o que é autismo aí eu faço a primeira caminhada e no outro dia no trabalho tem um monte de pediatra me perguntando doutor eu não sei eu estou fazendo a caminhada para descobrir a caminhada foi em 2000 e a caminhada foi em 2000 o congresso foi em 2012 com isso eu comecei a me sentir melhor porque eu tenho uma menina que fere em tempo eu estou no mundo paralelo estou certo e daí eu vou ser menos feliz por conta do mesmo não eu vou ser feliz no meu mundo só no mundo paralelo e de vez em quando eu visite o mundo ti quero ver também se eu estou incomodando também também não quero nem saber é claro que eu me policio tem hora que a gente não pode ser vazio ah não eu vou deixar o mundo fazer isso fazer aquilo não existe o limite eles precisam de limite como um todo o limite então para os nossos não deixa não para os outros juntos devem esse tamanho mas temos que dar não e temos que educá-los mas também temos que entender que a gente não está fora do mundo e que a gente não tem em si então minha filha eu bebei ser autista puxou de em vez eu sou autista eu sou autista um deles com uma questão auditiva eu estava presa e aí quando a gente entra todo o preparo eu vou e ele tem uma confusão porque a turma lá barrou os meninos a minha filha teve uma crise por sorte quando ele entrar e tal e eles assistindo e velho e todo o que tem problema meu primo ele está dizendo assim e o olhar vai dizer assim eu sou maluca então assim por que não por que não eles são apaixonados por viver depois ele é apaixonado por viver então existe espaço sim para eles é só a gente arrumar a casa de uma forma diferente então não se unir ou de não ir eu vi uma mãe e disse assim eu não consigo ir para o adversário eu não sei ir sabe vai e vai ele é autista eu não tenho um adversário que eu fui e o recriador com o meu pé o antigo era que ela estava trabalhando pessoal porque tinha a competição pegava o menino e uma das todo mundo no prédio conhece a vitória porque eu sempre falei todo mundo sabe que eu sou e eu falo você já notaram e aí eu disse não que vai sair eu não sei e aí ele sabia que o prédio tem uma defensora pouca e ele adora assim se eu vou me levar para não acabar a festa vamos falar devagar para não acabar a festa do outro nesse momento me doeu mas eu também percebi que eu não podia acabar a festa do outro menino depois de muito tempo eu contei para ela e tal ela é até jornalista então mas tem problemas também a gente às vezes vai com o filho e acontece o problema então a gente vai ter que preparar para os problemas e como se solucionaram e perceber que nem por isso a gente vai deixar de viver de ser feliz e vida certa entendeu e a gente tem que trazer o mais próximo possível da nossa vida da nossa realidade ele está nesse mundo a gente não pode ter uma mulher então acontece tudo vamos fazer assim vamos fazer assim não a gente vai a gente adapta a gente conversa então qual a vida que eu dou para vocês vá tem que ir com outros explique aonde vai Flávio Novo ele é autista ele tem essa dificuldade e tal tem que passar para outra pessoa certo um pouco de conhecimento qual é o nosso maior trago a falta de conhecimento então hoje eu vejo assim recita da quarta cidade de saúde a gente não tem uma faculdade que oriente sobre a vida a faculdade de terapia é um mês sobre a vida medicina é uma semana medicina é uma semana para vocês terem ideia eu comecei a fazer o doutor em 2013 doutor azul uma aula internacional que pede os estudantes de medicina para entender o objetivo e eu comecei porque a gente não tinha medo de psiquiatra porque eu sei é mosca branca porque eu consigo ter mosca branca para que essa turma se interesse e quando o menino chega no hospital eu pensei até que eu tinha mãe que chegava no hospital e o menino não era pedido hoje o menino chega eu fui com a minha fazer o procedimento e três pessoas conheciam tem parência e tudo mais a recepção é diferente eu vi com a mãe que ela ficou o dia inteirinho sem fazer o tratamento do menino aí eu liga até com anestesia liga para o eu estou sempre desse aí não fizeram anestesia e amarraram pelo menino só costuraram depois de um dia lá o menino gritando quando ele tirou pelo menino só porque fez e não só eu estou contando em casa eu tenho mais é melhor nem perguntar são 22 anos e aí eu fui e eu fui e eu pedi para o hospital como aconteceu o caso comigo também olha tem que ser assim tem que ser assim e o que aconteceu hoje vocês chegam nesses hospitais e tem uma grande chance de ter alguém com o mesmo então qual é a importância é falar é não falar quando tem algum problema na escola quando tem algum problema tem que falar porque você tem que perceber que tem alguém que vem atrás do conselho e que ele não precisa passar por isso basta você sofrer você já sofreu demais com todos os outros chega que o sofrimento paga aqui então por exemplo hoje tem a lei né tem a ação de 4 horários foi uma mãe que eu tive essa fé que viu lá no sul e tal e replicou de alguma forma de alguma forma meu Deus eu vou ter que ir ler mas não vai saber o início se eu não contou não eu estou abusando dele porque é muito decreto muito decreto ninguém faz nada e aí ele fez aí não vamos embora então está ajudando a mão de pessoas e mais importante é que como teve a divulgação desperte interesse eu tenho que assumir meu filho porque senão não chega a esse direito ver a contrapartida da história e foi a que eu vi porque antes eu ficava até lá eu não tenho eu não e tem que ter um problema em mim olha eu trouxe ele aqui para a festa mas ele não é avista não eu disse ah não então não adianta porque aqui só tem de autista não mas ele tem um problema em mim disse sim mas veja que eu não vou poder te ajudar então a primeira parte eu vou aceitar aceitei e vou buscar uma lei que eu senti muita gente assumiu eu super mirei se eu reconheço a minha necessidade então eles foram lá muito que eu acho que eu sou a única que vejo desse sentido aí agora veio da senso a gente tinha batalhando batalhando o senso não funcionou foi mal eu fiz uma pesquisa com 500 famílias nenhuma foi perguntada ao presidente alguém foi perguntado aqui no senso que eu vi vai mais lá e aí a gente eu falei com o pessoal da secretaria de defesa e falei por aí eles criaram a catenina do autista que já é uma paulapia mas dentro do senso aí eu fui pedindo às mães eu já falei um mês no ano passado eu fiz a companhia esse ano eu vintei quando ele não não conseguia apoio do estado pra fazer o pai se inscrever não se apelhar a carteira não mas vai lá e se inscreve e nesse momento você exista e você existe então nesse momento o estado de Pernambuco tem x autista e não tem como dizer não o que precisa nós pais entendermos é a união eu boto meu filho nessa clínica e está tudo resolvendo 40 mil a ela e não resolvido o profissional tem um curso de 56 anos eu vivo assim todo vez os currículos e tudo mais porque o plano vem eu tenho uma parte vocês uma parte e quando eu pego um menino e o outro a lei eu pego eu sou um bom Deus que lhe darei porque sou boa o menino vai então é importante que o pai ele entenda a demanda que ele tem e que ele comece a buscar e sim não é nem eu ficar só no meu mundo basta o nosso filho só que a gente trabalha ele para ir para todos então a gente tem que ser unido não está contra como é que eu fiz como é que eu faço o meu tem uma birra assim como é que você agiu como é que você você leva tudo para o shopping eu não vou ter que passar ele não vou levar para o shopping ele tem que ele tem que aprender a estar dentro do shopping e a sair então no autismo mas eu acho que qualquer outra doença mas a doença mental eu acho que o trabalho não vai me deixar medir ela tem um preconceito muito grande você pode ter tudo mas se é uma probleminha na mente se você tem uma confusão já não vou dizer porque então existe um preconceito muito grande a gente tem que romper o preconceito dentro da gente a partir do momento que a gente rompe esse preconceito aqui dentro tudo acontece então não é que você ah eu estou expondo meu filho tem parte que não é expor não é expor é simplesmente explicar instruir informar que se eu tenho uma carteira de roda nem todo mundo sabe quando eu sou uma carteira de roda eu tenho uma cuidadora que derrubou meu pai a carteira de roda então a carteira de roda você vai descer tem que ser viré é a mesma coisa então o autista não pega no braço não aperta fala fala olha o ano passado a gente deu treinamento para o pessoal para o homem então olha a mãe ele é o que? como é que ele quer que a gente como é que a gente faz? a questão do menino que está na cadeira e o pessoal quer que saia eu já tenho que o problema de parar na delegacia e um dos meus meninos é uma pessoa que deve te pirei da cadeira e ele se desordenizar totalmente a gente deve fazer um retrabalho com ele de ir ou estar nós para ele entender e tudo mais então depende de nós tem a música aí depende de nós depende de nós para que as coisas aconteçam com nós e tudo mais se você tem filho típico você também ele depende de você você também põe você presta atenção que ele está se envolvendo com um menino x, y, z e que não dá certo é filho e filho é para sempre eu tenho uma amiga que ela diz assim filho é uma nota promissória sem poder é uma sacola e é é sério e acabou então eu não entendi a característica eu não entendi com a amiga eu tenho um também de lá da janela embaixo então nossa discussão para sempre a gente tem que pensar na qualidade de vida deles quando eles querem a qualidade de vida nós temos ela como contra partilha e o amor é muito grande eu hoje eu só tenho uma filha eu não sei ser mãe de mim porque eu estava uma vez na piscina e minha subia virada eu estava com a minha filha e aí eu tenho minha filha bem carinha eu tenho aqui e eu tenho outra olha passo na piscina aí eu disse então eu não sei ser mãe enfim não sei mais eu não tinha ouvido a zona eu não procuro o jona então gente às vezes existe a gente só precisa se unir fazer acontecer tá certo a gente tem que prestar muita atenção nessa mídia nessa vida dos nossos filhos é muita gente ganhando em cima dos nossos filhos gente é melhor nem na água porque eu sou bem suspeita para na água é importante que o Estado tenha um curso a gente não consegue trazer um curso para cá como é que você tem um convite com a universidade da Califórnia no maior centro do mundo então hoje a gente está aí em outro Panamá a gente precisa fazer o que? eu acho que é importante caminhada eu já fiz cinco caminhadas hoje eu não faço mais nenhuma esse ano eu foquei na parte da arte dos meninos e vendeu e foi muito engraçado não vou entregar meu quadro não é de expulsão ele tem que ter um quadro que ele tem que entregar legal mas vamos escolher você vendeu é de expulsão você tem que entregar então a gente percebeu amanhã eu estou com o tribunal de contas lá porque já em 2013 a gente fez o trabalho com o CNAE que já faz uma formação pro autista e já consegue entregar outros alunos mas não existe tanta contabilidade existe começa e para começa e para aquela coisa miúda porque os meninos escola, escola, escola escola e profissionalizando a gente quando o menino na escola vai ser um vestibular na faculdade a gente tem que pensar nisso no futuro deles no trabalho deles então fica meio esquecido aí graças a Deus que o irmão que acontece agora acordou para isso então a gente tem que pensar no filho no todo você expandeja a vida ali estou dando essa escola porque eu quero que ele vai ter uma uma melhor formação para uma profissão lá fora então hoje eu estou nessa escola aqui mas eu posso ter isso aqui de profissional o que é que ele é bom ele é bom nisso então vamos já começar a trabalhar isso porque isso dá uma certa grandeza para eles eles se sentem bem eles se sentem felizes eles se sentem eles gente imagine você entender o psiquiatra o meu o meu psiquiatra o meu psiquiatra o meu psiquiatra fez assim foi muito engraçado ele chegou ele agitou aí se baixou e oi o olho pro Vitória esse cara é doido não ele estava certo e ele ficou na vitória ele disse assim Anjo imagine você na saída do metrô do Japão às 6 horas da noite todo mundo saindo e você entrando e você é amarrado com as mãos para trás e amaldançado como é que você se sente se já estou desesperado é o caso deles eles estão entendendo mas eles não sabem como se expressar como dizer como falar e como trocar e a gente precisa dessa conta a eles então nós somos a gente e nós somos os cuidadores deles e nós somos irresponsáveis por eles então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comissão e trocar essa dor pela vitória de cada dia porque eu acho que na vida é uma vitória do dia todo dia a gente tem uma coisa nova todo dia a gente está com a gente de vida e de vida mas todo dia acontece algo novo então que esse algo novo nos fortaleça e nos faça seguir para frente porque eles devem vir a gente mas se a gente der uma estrutura boa para eles eles vão se tornar indefinidos tá joia o relógio hoje é grande minha gente queria agradecer demais a Maria Ângela pela trajetória dela para compartilhar um pouquinho com a gente como a gente já falou o programa a gente vai ter encontros a cada dois meses então tem um formulário que eu vou passar para vocês o link para também a gente tentar pensar em outras falas quem sabe trazer Maria Ângela mais tempo para que a gente possa ir trocando mais isso que a gente quer aprender porque como a gente está sempre batendo na tela a gente está dando informação para poder romper todas as barreiras articulinais que a gente pode vir a enfrentar e eu queria chamar a Adriana nosso servidor do grupo de agotão para contribuir com a gente ele que é pai a gente vai sentar um pouquinho da história dele é, primeiramente eu queria vir desculpas para o seguinte eu entendi que era branco eu tinha entendido que era uma voz de conversa então eu não vim preparado para uma palestra mas é uma voz de conversa é para você conversar para a gente eu acertei um material que eu aprendi algumas vezes inclusive eu acertei recentemente no campo de agotão para os alunos e nesse momento para vocês não tenho muito o que compartilhar porque é meio que isso aprendendo para convertir as pessoas mudam que já conhecem ou são pais ou mães então eu não tenho muito para apresentar para vocês mas posso acrescentar um pouco de experiência que eu tive agora no campo de agotão que foi a seguinte é uma iniciativa maravilhosa da nossa pedagoga Adriana que ela teve a ideia de fazer a semana do audígio e aí foi a semana inteira falando sobre audígio cada um trazendo com sua experiência como falei a gente tem nós temos hoje cinco servidores com filhos diagnosticados então todos eles perdão com essa união quatro deles se uniram para falar um pouco das suas experiências com os alunos trazendo mais informação com os alunos teve uma uma das servidores que foi nessa lajeala lançaram um videozinho de falar um pouco sobre autismo fizemos algumas palestras com os alunos e assim foi espetacular e a ideia principal é informar e aí por isso que fica um pouco difícil de falar para vocês porque o que a gente fala principalmente é falar sobre as ferramentas como identificar o que fazer onde buscar o tratamento então a gente viu que teve uma aceitação maravilhosa dos alunos então foi uma experiência maravilhosa que a gente pode deve acredito deve e acho que até mais importante do que falar para os servidores é também falar para os alunos porque eles vão ter alunos e foi por isso mesmo que começou esse desenvolvimento lá recebemos dois alunos dentro do espectro no Campo de Abotão então houve essa necessidade houve esse alerta de a gente trazer a galera para a inclusão e aí eu acho muito importante até trocar a experiência com o pessoal de lá com a Adriana para saber quantos falham o que foi bom o que foi ruim para difundir isso nos outros campos e eu acho isso maravilhoso assim eu acho que o que eu tenho para contribuir em relação a um pai de criança com autismo em alguma coisa que eu acho que fez a diferença no desenvolvimento da minha filha que era o fato que eu eu tenho um grupo hoje com mais de quase três mil pais no WhatsApp só pai os mais super pais que é só pai de criança e uma das primeiras coisas que eu falo quando alguém quando alguém novo entra lá é sempre conversar com o o terapeuta final de sessão não sei se todos fazem isso se não faz acho que seria bem importante começar a ter essa essa atitude que é final de terapia final de terapia terapia ocupacional psicomotistista só baixa as vezes cinco litros de conversa ou até menos doutor como foi a terapia hoje teve algum ganho o que é que eu preciso fazer até o retorno o que é que eu preciso fazer o que foi feito as vezes uma conversa de um ou dois minutos o fonodólogo vai dizer olha teve um ganho na sílaba dental reforça para ver se quando chegar ela já vai estar com esse reforço peraí porque a terapia é um espaço muito curto de tempo em relação ao tempo que ela passa com a gente então assim a gente tem que reforçar em casa a gente só vai conseguir reforçar em casa se a gente tiver um feedback diário dos terapeutas é uma detalhezinha muito simples que eu acho que fez muita diferença na vida da minha filha e assim até fico um pouco mais emocionado quando eu lembro das palavras de alguns terapeutas de alguns terapeutas renomados como vocês conhecem Maura Patrick e Roberta e toda vez que eu falava com ela eu sempre falava Diana olha se já vi teve toda essa evolução que ela teve foi graças ao seu desempenho a sua busca pelo conhecimento e a sua integração com a gente então isso é muito importante gente bom então infelizmente é isso o tempo para falar porque a prestação tem tudo faltado a repito para 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 pessoas que não conhecem esse mundo e para tentar inserir a galera disso aí tá bom obrigado é o centro 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 e uma outra coisa eu estava falando agora sobre falei com o doutor estava falando que são cinco servidores com um filho com terra como é que está lembrando agora são seis e só dois que deram entrada nessa questão da razão do cargo horário e além disso tem três servidores e assim você olha o país de todo esse cara tem 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 lá o servidor 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 e a gente acaba vivendo nesse mundo né estou há oito anos nesse mundo do autismo e aí a gente já fica um olhar meio clínico né que faz pô velho tem alguma coisa aí mas não tem diagnóstico não busca e assim a gente nem vai mais a pena entendeu e aí ele sabe mas eu não quero aceitar ele aceita assim não quero me eu estou no baico de emprego como falo falo não tem diagnóstico não 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 mas mesmo assim o termo diagnóstico né assim se beneficia muito de uma terapia de habilidades sociais se tornou maduro né e essa poderia ter uma revolução assim que não é difícil né a cabeça grita né de ativar a possibilidade de um direito né pois é pois é eu fico meio assim porque porque não a sua mídia não é porque todo mundo para todo mundo diz né então minha gente a gente queria ouvir mais vocês se vocês querem colocar mais alguma coisa se tem alguma dúvida que todo mundo possa criar que a Leona possa alguma orientação que a Leona possa fazer que a gente também enquanto equipe se age tá aqui eu Maria Géo Beto também representando se age que tá de gastos abertos né pra acolher as dificuldades se alguma coisa que a gente possa complementar nessa fala de hoje vocês têm alguma questão pra colocar alguma dúvida então talvez uma sugestão é que isso já acontece em um sistema já né é que quando alguém conhece uma pessoa que tá entrando na tendência de diagnóstico tal muitas vezes entra em contato com a Ninho olha meu primo não sei o que descobriu que o filho tinha um filho poderia dar uma conversadinha com ele e tal inclusive já aconteceu aqui no IFPE não foi? com a Marilinha uma vez veio em contato comigo pra dar uma conversada acho que ela segura no carro coisa e é isso poderia ser fazer parte do programa de repente entendeu? esse apoio de apoio de aparecer um novo diagnóstico quer conversar com alguém que já tem experiência de saber de onde mais eles já estariam dentro do programa ele se tranquiliza quando conversa com o outro que já está na frente algum tempo vê que já está com a estrada na frente eles dão uma tranquilidade porque vê o outro naquele campo já estou nessa estrada já estou aqui é bem importante a mesma coisa inicial a gente pode dizer que quando a pessoa recebe o diagnóstico o diagnóstico é fechado existe uma desconstrução no seu projeto às vezes de maternidade de paternidade você tinha uma expectativa em relação àquela criança que você gerou e nesse momento que você tem o diagnóstico você vai descobrir que aquela expectativa que você tinha ela não vai ser alcançada ela vai ser alcançada de uma outra forma talvez vai ter uma adaptação para ele então acho que isso tudo mexe muito com esse pai e com essa mãe o professor Linsultinha levantado a mão bom dia a todos e a todas você me chamou a atenção destas falas que você o desafio tem duas questões uma como pai como autista mas também tanto quanto como a mãe colocou ali pai de uma criança com a síndrome de Kabuki que eu acho que para muitos ninguém nem sabe o que é e ao mesmo tempo para o papel o papel do professor para a gente no ano passado como foi desafiador a gente da coordenação de educação física nós nos deparamos com alunos autistas e aí nós precisamos garantir o direito deles deles poderem participar e aí o desafio estava em poder alguns tinham conhecimento muito mais do senso comum e outros nem conhecimento tinham no sentido de como lidar com a situação como seria como seria estabelecida a relação com esse estudante para que ele pudesse participar da atividade e o olhar da avaliação também teria que ser outro olhar diferente do que nós temos como padrão de avaliação não ser a referência os alunos tidos como típico mas a realidade a partir daquele estudante que está ali nos colocando em pleno desafio então assim foram três estudantes nós conseguimos dois permaneceram e aí um era em natação e outro era em atletismo muito bem disse que eu era professor no atletismo para o professor Eberna Cassano e a gente foi buscando conhecer buscando também olhar um pouco mais o que é que ele se sentia bem como era estudar o comportamento e ao mesmo tempo a gente também buscar se capacitar porque era algo novo que nós não tínhamos esse aprofundamento então é muito isso que você vê é um desafio para a gente eu acho que a instituição do ano passado ela veio tendo um trato muito interessante com a equipe muito profissional então nessa relação de buscar trazer esse debate para que a gente possa se apropriar e possa lidar com essa situação no nosso dia a dia porque é o direito é o direito de todo estudante que chegar aqui a casa poder acessar as diferentes possibilidades dele e o segundo é essa questão de pai então essa coisa de você ter um filho como no meu caso com a síndrome de cabuco eu acho que muita gente aqui não conhece e é muito nesse perfil também muito próximo da realidade do autíquico então é do movimento estereotipado essa relação com o desenvolvimento cognitivo no caso ou para mais ou com uma certa redução da idade e desenvolvimento cognitivo e você lidar com isso então assim não é diferente as mesmas questões do preconceito e você buscar atenção e atendimento de especialista que realmente possa te ajudar eu acho que isso é extremamente importante mas um elemento que eu acho que é fundamental é a sociabilidade você criar condições para esse processo de sociabilidade da criança é algo que impacta demais nesse processo de desenvolvimento eu tenho um exemplo que ele estudava uma escola de renome uma escola extremamente é o termo de atendimento seria algo que eu acho que eu esperei alimentei uma perspectiva que ele iria evoluir só que era algo que era muito de isolar isolar a criança das relações de processo algo extremamente elitista e limitado e aí foi a sorte de um ponto a pandemia trouxe uma possibilidade da gente trazer mais próximo da escola mais próximo da gente e você vê o quanto a relação dele com os demais de poder sair e brincar com os colegas na casa de poder assistir um filme com os colegas o quanto isso impactou nesse processo de crescimento e desenvolvimento dele então acho que eu sou aqui então por exemplo incipiente nesse processo porque a gente veio aprendendo desde o início da descoberta porque a gente chegou até a discutir com a pediatra porque ela disse pai é normal isso não é normal não porque nós tivemos dois filhos dentro e não é normal uma criança dentro do processo do desenvolvimento dele estar totalmente a foco como ele é atípico de ficar focado atento ele fecha naquele naquela atenção dele ali e não é normal não e aí foi um desafio pra gente coincidentemente nós viemos descobrir isso no inimigo a partir de uma geneticista a partir nós começamos a ter esse esse suporte começar a buscar realmente esse caminho da informação e aí o conhecimento é tudo sem quantos meses a gente não vai pagando tempo o que a gente está fazendo aqui é buscando conhecimento e assim quando eu comecei a secretaria de educação me chamou para fazer um trabalho nas escolas públicas e quando eu levaria minha filha e nós dois pais a gente treinou o apoio e todo mundo me criticou que eu estava tirando o Etos e eu digo mas eu não aguento mas o Etos fez isso pegou o tiro e ela me tornou vitórico mas sim porque mudou de professor e aqui fazia e eu quis morrer quando eu cheguei e eu disse quando eu não estava com o Nesse âmbito da escola pública vamos ser a escola reportagem aí todas as escolas particulares começaram a ver o nicho então quando essa escola recebe é por isso mas não é pelo desafio e não é pela educação e não é para cumprir o papel dele porque o papel dele não é só para educar os gêmeos o papel dele é para educar instruir ou nesse nível ou nesse mas é de instruir e ele não faz então foi muito interessante porque na sala de aula da minha filha a professora tinha tirado licença 200 vezes estava sem voz tinha um menino que perdeu a mãe assassinada na frente de casa por droga o pai foi arrastado à meia noite com o irmão preso por droga e esse menino tinha uma tatuagem de droga aqui eu disse é ele que está tomando ele tratar aí a atendente chegou assim você vai ser referência agora de coisa boa de coisa boa pegue uma conta de Vitória você é o boi de Vitória você está aqui esse menino virou um santo no primeiro dia que eu cheguei diretora da racia Lucila santo é Vitória disse o professor vai ser expulsa a sala acalmou o verde a sala acalmou a professora não tirou licença nenhuma nos últimos dois anos que a Vitória ficou lá e os autistas que ficavam chegavam e que a menina ficaram a menina ficava na porta a pedaguda volta que não tem apoio todos passaram a ficar inseridos sem a T que é o mais importante porque o professor passou a entender então quando eu percebi o quanto é importante o conhecimento o conhecimento é tudo mas o conhecimento de qualidade dizer que tem conhecimento sem a T não ajuda mata foi o que aconteceu eu perdi os primeiros anos da minha filha porque as pessoas se dizem que tem conhecimento quando não tinha e tiraram toda a possibilidade dela de ser então hoje quando eu vejo meus pequenininhos falando ontem uma pegou pra mim ela queria o T eu quero o T eu quero o T eu quero o T eu queria tirar o T oh menina eu quero o T isso aguentou isso é muito importante isso é muito legal o autista fazer um negócio desse gente eu choro não adianta eu choro não tem jeito eu tenho que sair pra não chorar então conhecimento é tudo sem fazer propaganda a minha equipe todas foram meus estagiários eu tenho um doutor uma bissebiei são 28 bissebiei eu tenho uma e mais 8 mestres e os 98% dos mestres daqui foram ex-aféria ex-estagiário então a gente precisa isso aqui tá dentro de uma escola fazendo isso meu Deus do céu é muito mágico quando ela me chamou desculpa eu fico emocionada disse meu Deus do céu eu tenho que agradecer é muito mágico esse custar conhecimento pra sua fala meu Deus do céu tem que levar pra federal como é que a gente faz o que aconteceu mudou pro presidente cancela bora fechar bora tentar beleza desculpa deixamos fazendo parceria no meio da rola eu vi um relato com o professor Nildo e aqui a gente tem feito um mapeamento dos casos que chegam pro Cias a gente tem alguns casos de criança com redução de criança com síndrome lidar a gente vai fazer um mapeamento pra poder ir aumentando os temas de discussão como a maior parte que tem chegado pra gente são dualismo então a gente começou a UTE a ser o carro-chefe e a gente tá fazendo como programa piloto dando certo tendo a continuidade a adesão dos pais a gente vai tá seguindo pra também ir agregando mais pessoas Carminha queria fazer uma fala é uma pequena contribuição não é o que quer depois eles são tão valiosos e a gente precisa acabar mas já vem acompanhando isso mas o que a Vilana falou me chamou muita atenção pra gente ter como você disse é o carro-chefe depois a gente vai desenvolver mais mas eu tô aqui lembrando de que eu tenho dois servidores que eu tenho conhecimento que eles têm filhos com a vida e sem entender eles não deram entrada na redução de cargo horário então isso requer realmente um olhar com atenção não deu por quê o que é que isso tá causando nesse servimento todos os depoimentos eu achei muito valiosos e voltados pra quem já tem esse conhecimento quem tá em busca e essas pessoas que ainda não tem essa coragem de se abrir olha eu achei essa palavra muito importante logo assim que a gente viu a Uessa comandou uma das coisas que eu conversei com ela foi justamente esse não sei por que eu demorei tanto na entrada na Resulta do Carvalho eu comecei em Palmate eu demorei aqui e quando eu entrei no Instituto eu fui pra Palmares já poderia ter dado entrada inclusive pra conseguir uma remoção pra mais perto eu demorei passei dois anos em Palmares depois mais um ano passei quase um ano aqui na Reitoria só depois que eu dei entrada nisso então eu demorei muito pra dar entrada e assim acho que bate muito também na questão de ter medo de ser rotulado ter preconceito de você ter uma carga horária diferente ser beneficiado você é beneficiado em relação aos outros uma amiga minha de Carvalho ela sente na pele mesmo esse preconceito de que ela é chique de aluno que não tem a carga horária só que lá são quatro de alunos dessas quatro três de redução de carga horária só vão ter então acaba ficando mais pesado pra uma e assim é muito difícil né você já chegar no instituto por exemplo e ter que dar entrada nisso então acho que passa por isso também sabe do medo do preconceito com a gente de estar com a restrição de carro horária além de que ainda tem um outro fator que alguém aqui falou em relação em relação você de ter função você não pode nem trabalhar na carga de concurso e assim existe uma lógica nisso então para pessoas que realmente precisam manter esse cargo por questões financeiras ou qualquer outra investição fica difícil pra você dar entrada nisso porque você tenta falar mais policial você precisa estar contando pra aquela grana pra pagar uma terapia até e aí você fica eu já queria pensar que a gente está construindo juntos eu trabalho em gestão de pessoas acho que o pessoal me conhece ou se acha que faz parte desse trabalho eu digo assim se essa pessoa tem inconveniência inconveniência financeira inconveniência porque pra não dar a carga horária na redução mas isso não impede de você aceita e fazer esse trabalho porque esse trabalho não é pra quem tem redução de carga horária é pra quem tem filhos com esse tipo de né então eu acho que isso é bom a gente está conversando porque eu digo a gente de gestão de pessoas fiais a gente tem que encontrar uma forma de chegar nesse servidor eu encontro um servidor e olho pra ele assim aí eu tenho o colega que não está entrando esse pai não pode ser invasivo porque eu não sou até isso é particular mas é preciso que ele tem essa assistência esse ouvir esse depoimento tá nunca dá entrada na carga horária por enquanto não mas vamos se aproximar pra trocar essa experiência quando me perguntam semana passada a gente atendeu uma chefe de polícia da PRF que a gente tem convênio ainda com outros homens e aí como ela está na chefe de polícia ela é a chefe da delegacia e ela é muito apreensível ela deu entrada na questão da redução de carga horária mas com muito receio como recebista na delegacia mas ela com uma rotina total sobrecarga e aí durante o atendimento que a gente fez com o ciclo social esse atendimento eu fiz com o Tassi porque a gente faz um rodízio de psicólogos ela falou desse medo que ela tinha em relação a como seria o seu trabalho e a gente colocou pra ela o seguinte que a redução ela é flexível ela pode ser revoltada depois existem momentos que a sua criança na questão do desenvolvimento pra ela vai ser prioritária aquela estimulação os 36 meses que a gente descobre o diagnóstico e que são o começo da estimulação ele é prioritário outras coisas elas podem vir depois então você pode reverter voltar depois a não fazer a avaliação porque você vai ser avaliado em relação a carga horária a criança pode estabilizar ela vai chegar a adolescência não quer dizer que você vai ficar sempre com aquela carga horária reduzida naquela quantidade porque isso vai variar de acordo com as terapias então é importante você observar o momento do desenvolvimento da sua criança e do seu adolescente vai ter mudanças de faixa etária que vai ser necessária uma atenção maior e não pensar só como o direito do seu observador a gente também precisa pensar que isso é direito da criança e do adolescente aqui ele também tem o direito então a gente precisa pensar quando fazer essa reflexão fazer essa reflexão olhando pelo olhar da criança da proteção dela ela está descrita e ela está descrita pode falar mas é mais ou menos nessa linha que a gente está preocupando fui eu que apontei essa situação eu sou do campo de Vitória e eu estou um ano emprestada emprestada ao campo de Recife por essa situação meu filho é autista eu tenho 37 anos e eu tive que fazer esse acompanhamento dele mais de perto então eu optei por tentar esse empréstimo vai falar uma coisa extremamente complicada porque o direito não queria ceder algum pra cá mas assim é muito diferente a situação do docente eu digo diferente eu quero que vocês me entendam ele reduzindo a carga horária mas ele não tem esse impacto que o administrativo tem se pedir essa redução então o impacto de você não ter uma função é muito grande é muito grande pelo trabalho que você vai estar deixando de liderar o estudo de fazer o que você gosta cai muito naquela linha de discussão que alguém comentou aqui disse assim eu vou deixar de ter um crescimento profissional então se hoje eu pedisse por exemplo eu estaria estagnada profissionalmente existe essa cultura que se você dar um acompanhamento ao filho você vai estar lotado em outro então assim eu acho que a discussão tem que ir além da gente então como ela disse eu tenho N funcionários que estão nessa situação que eu saem desesperados no meio do trabalho para levar o filho para trazer então a gente vai ter que enfrentar daqui a algum tempo outra situação para pais assim esgotados mesmo que eu estou aguentando são discussões muito profundas aí cai já e diz por começo assim eu já vou imitar uma outra discussão quando a gente entra nesse negócio na situação de que os 36 primeiros meses são essenciais para a criança vê como isso é pesado para a consciência da gente então se a gente sai da função a gente deixa de fazer entre aspas um progresso mas se a gente for acompanhar o filho o filho pode estagnar né então assim hoje dentro do campo do Recife eu acho que só tem eu de funcionário e a gente tem mais de 20 pessoas com o filho nessa situação de sair então assim é um caso de saúde mesmo mental não só da criança como dos pais eu não sei como discutir isso eu não sei como chegar com funcionários assim peça revisão mas se ele pedir ele já é visto de uma forma diferente quer visto de uma forma diferente mas se ele não pegue isso é impacto nele que está acumulando entre situações e até na instituição perguntar para a gente a gente tem que dar um pouco sugestão eu queria fazer o seguinte quem sabe uma carta para a instituição para o leitor para a instituição da gente abordar essa situação porque a gente está enxergando que essa situação não existe a gente sabe que existe essa pequena memoria de conhecimento mas se a gente fizer uma coisa para ficar bem documentado isso precisa ser mais discutido profundamente para que eles cheguem para que eles se sintam com vontade de falar é e até para que a gente possa ter mais adesão ao programa porque a ideia é que o programa não seja fofo a ideia é a continuidade da ação vou levar a questão da pauta da carta para que a gente ou convocar as pessoas que a gente tem contato porque a gente tem uma lista de e-mails que a gente sai marcando as juntas e as perícias por ela a gente vai mandar a comunicação fazendo a proposta da carta para ver se a gente consegue criar uma comissão nesses pais acho que é uma boa sugestão só esqueci o teu nome eu ia falar sobre a questão da função mas o governador antes que eu estava falando aqui tem inclusive um servidor da reitoria que ele não tinha mas a mulher dele considerava que ela não tinha metido a paz e aí assim na troca de figurinhas ele acabou solicitando posteriormente a sua tradição então acho que também tem uma forma de conhecimento de algumas pessoas e tem um caso acho que que não se recebe também que é uma situação particular não é dentro não é dentro de uma outra que eu esqueci que você vai vir lá primeiro no falácio sobre a questão é pegando a questão da função eu não tenho função mas eu sou substituta do diretor de inovação lá na Capesp e uma das coisas que quando eu peguei quando eu consegui essa redução uma das coisas que eu fui atrás lá no CGPE foi olha se com a redução eu não puder ser substituta obviamente porque ele coloca outra pessoa para substituí-lo mas no período que eu estiver substituindo ele eu só vou trabalhar a minha carga horária X que é a carga horária da substituição porque eu estou acompanhando na terapia e tem outras coisas fora a terapia tem natação tem outras coisas que a criança faz que não cabe naquele programa terapêutico mas que você leva como estímulo também e aí o pessoal do CGPE eu não me lembro exatamente qual é a base legal mas eles disseram que existe que uma base legal eu não sei se é só para substituir ou se é também é só para substituição e no caso se já tivesse se a pessoa tivesse a tradição e fosse colocada como substituta daquela chefia enfim ela trabalharia dentro do horário da tradição mas aí ela só explicou que é para a substituição só essa questão de informação quem tem que ir com deficiência não perde são observações não perde aquele auxílio na qualidade que a gente tem direito e eu comentei isso para uma pessoa que é carregorista e que tem um filho acho que já com 13 anos e essa pessoa não estaria a gente não recebe perdão creche aí quando a contribuição completa 6 anos a gente é automática meio perdo mas se você tem filho com deficiência você não perde isso mas aí é a questão dele ter a idade de ter a aula de 6 anos mas por exemplo eu tenho 18 anos tem um câncer de 18 cronologicamente falando 18 anos mas ele não perdeu porque a a o diagnóstico dele fica na faixa etária mas se a filha tiver 6 anos e um mês por exemplo e você procede fazer a avaliação na junta ele vai ter aquela idade e ainda não aí continua então são muitas coisas que a gente tem para trocar com o C2 é eu acho que a gente tem a contar antigamente tinha possíveis maiores e nos concursos a gente fazia aquele momento que era como se fosse um momento de integração uma semana você passava uma semana entendendo a inscrição entendendo as diversas áreas e a 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 compreender, vai saber que não é um privilégio, não é um direito e não é para o servidor, é para a criança. E eu acho assim também que eu já vi, não nesse caso, por exemplo, essa questão de redução, mas eu já vi, alguns colegas conhecem que a gente, depois de anos, eles não sabem que tem direito a uma progressão para o curso, acho que todo mundo conhece alguém, se a pessoa não sabia que tinha que apresentar o curso de 90 horas, de 120, 150, eu acho que talvez seja interessante isso, retomar, na minha posse, a gente terminou a posse e depois ficou só com, na época ela sopou e ela disse, ó, você tem direito, é isso, o salário tem esse benefício, imagina, você pode ter isso, isso, acho que talvez seja importante, retomar. Era chamado de curso, não era chamado de curso. A gente chamava de semana da integração. Tinha 20 horas mais ou menos. Inclusive, eu achei, eu acho que isso parou mais. Pela redução também. Não, um pouco de uso da pandemia, né, foi, veio a acontecer, aí não veio online, mas assim, é muito importante, inclusive, os servidores que iam para os cambios afastados, eles ficavam aqueles dias aqui, e eles tinham o conhecimento do geral da instituição. Então, a gente vai adotar isso como um possível retorno e acrescentando já esse novo olhar com esses problemas que estão sendo lançados. E aí você já, desde o início, todos entrando aqui, você já cria, para você, cultura, vai, você já, já, em foco. E em foco é só do conhecimento, você tem o conhecimento que você vai em busca dele. E outra coisa, eu acho assim também, que, como o Alex falou, é que você vai dar entrada e aí, falando da parte, se você esperava um ano, dois, três, aí você já está envolvido com tanta coisa, você até fica, pô, vou deixar o setor na mão, você já está com muito compromisso, talvez ache um momento melhor, até você estar chegando no campo novo, já chegar com essa redução, porque a pessoa, o diretor, já vai tentar você, você deve, depois que você já está cheio de coisa, tá, a pessoa verbada, aí você tentar reduzir, até, é, para você é fim, porque você não é tanta coisa, aí você reduz, mas às vezes as coisas não reduzem, A gente está meio constrangido, né, então, a gente tem bastante isso, tá, a gente tem uma obrigação de aquele servidor, pode a qualquer momento, tem que ver, é, claro, não sei que ele não queira, naquele momento, não ingresso, mas sabe, enfim, é a possibilidade. Essa questão, essa questão de ser revisto, se realmente não pode, porque, inclusive, tem diretor de campo e no Instituto Federal, que tem dois filhos, inclusive, autistas, então, se todo mundo pedir, que é direito de bolsa, é direito da criança, mas veja o impacto que vai ser, porque hoje eu não tenho jeito de repórter a substituição, eu tenho substituição, que não tem substituto, porque eu não tenho pessoal, imagina se todo mundo solicitar, que é direito, tomara que todo mundo chegue lá, mas se todo mundo fizer isso, o impacto do Instituto Federal vai ser imenso, tem que ser revisto, essa questão. A gente tem que trabalhar com a mobilização, né, enquanto pais, enquanto mães, enquanto servidores que já utilizam o direito, e como servidores que conhecem o direito para poder divulgar com outros servidores, né, eu acho que a gente precisa unir forças em relação à companhia mesmo, da informação em relação à questão do acolhimento e dos direitos sociais que cada um tem, né, e a ideia da carta a gente vai levar já, já está anotado. Natália, quer falar? É, eu tenho que isso aqui, vejo como é um espaço institucional, assim, como esse, que levanta, né, aborda o problema de diversas perspectivas. Esse ponto final é um problema de política pública, e alguém mencionou, né, esse problema de política pública aqui, hoje, né, tem um problema relacionado às discussões de gênero, né, porque as mulheres, elas são um pouco mais sobrecarregadas, normalmente, entre o cliente, né, e se abandona com parte do lado paterno. E no trabalho, normalmente, as mulheres já são sobrecarregadas também, porque acabam realizando a jornada, a tripla jornada, não é mais dupla jornada, né, a tripla jornada. E ainda tem um outro complicador, que se por acaso, ah, não, mas é porque a mulher, a gente já viu que os cargos, né, de chefia, normalmente, eles ficam também para os homens, né, porque tem esse peso também na vida das mulheres. Então, assim, eu queria chamar atenção para esse complexo, né, que a gente precisa estar dentro, e que, de certo modo, permeia, sabe, toda a discussão de inclusão que a gente precisa fazer na instituição. Eu acho que o programa, assim, já está de parabéns, porque ele já começa, de uma maneira muito rica, sabe, para a gente, vamos dizer assim, colocar na roda de conversa os problemas que a gente precisa abordar, de uma maneira estratégica que a gente pode pensar para que isso venha processualmente sendo sanado, né. O debate sobre a inclusão, ele anda de lado a lado com as estratégias, medidas, as ações, os programas, as atividades, tudo o que a gente pode fazer para desconstruir o preconceito. E esse preconceito, ele é social, e ele não está somente no outro, né, ele está em nós também. Então, eu acho que muito do que os pais, né, de uma criança com autismo, digamos assim, não conseguem, né, não assumir, né, não conseguem dar esses primeiros passos, tem a ver com essa necessidade de construção de preconceito social mesmo também. Então, a gente não pode esquecer que a instituição, né, quando a gente pensa de FPE, é uma instituição que está unitando, né, de certo modo. Então, a gente precisa gerar um ambiente que seja acolhedor nesse sentido, né, para a gente conseguir desconstruir esse preconceito culturalmente, né. Acho que o Carlos chamou a atenção por um ponto importante, assim, de que maneira a gente muda a própria cultura institucional, que ela não é somente feita por uma normativa, sabe, vinda de ABC mesmo, do CONSUP. Às vezes você coloca uma normativa, essa normativa, ela não é levada a táxis daquela instituição. Eu penso que é muito mais efetiva uma mudança cultural que vem da agência, né, que somos nós aqui, agenciando, debatendo, propondo e fazendo essa modificação muito cotidiana da instituição. Muitas vezes, criando contrapontos, eu gosto de dizer, rachaduras mesmo, para desconstruir coisas que estão há muito tempo, né, enraizadas na sociedade e, por consequência, na forma como a instituição pode se comportar. Então, eu acho, assim, que o Programa Acolher, os núcleos de inclusão, que a Laríncia também é uma idealizadora, né, dos núcleos de inclusão aqui no IFPE. A gente agora está implementando um programa novo na Ascência Estudantil, eu faço a direção da Ascência Estudantil na IFPE. Atualmente, a gente está implementando a doutoria de pares, que é um programa justamente com essa ideia de fomentar essa sociabilidade entre estudantes, né, o estudante doutor, ele realizar uma socialização, vamos dizer assim, mais atenta ao colega, né, que tem a ver com isso, colocar isso aqui, né, que já passou ali, não é? E, de certo modo, ao ajudar o outro, você também é ajudado, né? Então, é sempre uma, como eu poderia dizer, uma relação que é retroalimentada, né, e isso é muito produtivo. Então, eu acho que a gente precisa atuar em várias frentes para que essa transformação, ela gere, de fato, uma situação que seja mais acontento, né, do que a gente deseja. Eu fiquei super feliz com essa tese de depoimento, porque a Adriana, lá em Jagoatão, ela está entampando várias frentes, assim, de novidade, né? A Adriana, ela é incrível, assim, eu tenho medo de perder o brilho dela, que, assim, ela é muito apaixonada pelo que ela faz, e ela contagia as pessoas, e ela não é tão preocupada pelo que ela faz, como eu já sei. A gente precisa se localizar também na instituição, né, quando eu digo assim, a gente botou essas pessoas que são inventadoras da instituição, que são muito proativas para pensar a instituição de modo diferente. Ela é pedagoga, ela não tem nada a ver com ela. E ela tentou a limitação escolar lá, junto com a Mauri, e ela tentou várias frentes que são super interessantes e que fazem uma diferença dentro da instituição. Então, eu penso que o Programa Coreia já começa de modo muito feliz. É muito interessante esse diálogo, né, das pessoas que estão convivendo com a situação da diferença, né, no seu cotidiano. E a gente tem essa responsabilidade, né, de conseguir abrir mais espaços de diálogo. Eu tenho certeza que o professor Zé Carlos, ele, eu vou repassar para ele, né, tem o que aconteceu aqui, mas, assim, eu tenho certeza que ele vai ficar triste ter perdido esse momento. E aí, não vai ter outro. Mas a gente vai ter vindo uma boa notícia de recomposição orçamentária. E a gente sabe disso, né? A gente precisa de políticas públicas, e aí tem a ver com essa disputa que é mais, no nível mesmo nacional, no nível de rede federal, né, de ensino. Fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente não tem curso, né, como que a gente pode ajudar? É que pode construir o cenário, seja mais propício a gente ter formação, né, porque a escola precisa ser escola nesse momento, né? E na educação? É, é isso. Então, eu acho que, assim, é muito profundo, muito linda. Parabéns, sei lá, e todas as noticiais, eu. A gente vai nos contar com todos vocês, até a dois meses, para a nossa próxima reunião, para a nossa próxima roda de conversa. Só mais uma sugestão, sobre o que ela falou. A gente precisa trabalhar a empatia, né, trabalhar e promover a empatia, principalmente para os servidores. Por exemplo, essas palestras que normalmente a gente teve agora, né, na semana do autismo, foi muito voltada para os alunos. Foi 100% voltada para os alunos, hoje. Alguns servidores acompanharam, mas acompanharam porque quiseram ir, eu estava passando lá, achou interessante aquela movimentação e ficou em algum interesse. Mas, assim, quando a gente puder, finalmente, fazer com que os outros servidores, que não tenham, dessa vez, um cargo horário, por exemplo, entendam o motivo do porquê o coleguinha ali tem, ele se incomode menos. Trabalhar a empatia dele, a carga dele é pesada. Ele merece. Ele merece. Vou até ajudar ele, né. Então, assim, acho que ele também pode passar por isso. Pode ser um conflito também, esse trabalho de informação, não sei como seria feito isso, sei através de palestras, não sei bem. Acho que tem até um relato. É, para um relato e tal, para alguém ser simples as pessoas, né, a proposta da gente trabalhar com a sensibilização também, né, fortalecendo esses pais, que a gente consiga que os pais também tragam as ideias que eles propõem. Por quê? Porque vocês aqui estão na dinâmica diária. Vocês sabem a luta que estão passando, têm uma experiência para compartilhar. A gente está, no ponto de vista de um profissional que está atuando junto com vocês. Então, a ideia é que o grupo, ele também se autogerencie, né. Que vocês façam as propostas, que a gente possa estar acolhendo essas propostas, agregando elas e trabalhando elas conjuntamente. Não vai ser o CIAS sozinho, não vai ser o serviço social sozinho, não vai ser a psicologia sozinha, ou a nutrição sozinha, mas é um conjunto, né, porque isso é uma luta social. Isso vai lutar com a política, pela melhoria da política, porque é muito delicada. Então, espero que vocês, muito obrigada pela participação, né, e eu vou te perdiar, mas até não é meu juiz. Obrigada.